Música Havendo o quórum regimental invocando a proteção de Deus, declaramos abertos os trabalhos da presente sessão plenária ordinária de 13 de junho de 2011. Solicito ao vereador Hernani Mello, primeiro secretário, que proceda a chamada dos senhores vereadores. Chamada dos senhores vereadores, Partido dos Trabalhadores PT, Jaime José Basso, Lucas Roberto Farina, Sérgio Alves Bento, Partido Progressista PP, José Rodolfo Mantovani, Marcelo de Moliner, Partido da República PR, César Augusto Caldarte, Partido Trabalhista Brasileiro PTB, Carlinhos Magrão, Partido Democrático Trabalhista PDT, Hernani Mello, Partido do Movimento Democrático Brasileiro PMDB, José da Cruz, Partido Popular Socialista PPS, Vânia Miola. Obrigado, vereador. Coloco em discussão a ata da sessão plenária ordinária de 6 de junho de 2011, a ata da sessão solene de 2 de junho de 2011, e a ata da sessão especial de 6 de junho de 2011. Vereadores que concordam, permaneçam como estão, quem discorte se manifeste. Aprovado pela totalidade dos vereadores presentes. Solicito ao vereador primeiro-secretário que proceda à leitura das correspondências recebidas. Recebido o ofício do senhor presidente da Câmara dos Deputados, em resposta à moção 003-2011, de autoria da vereadora Vânia Miola. Recebido o ofício do presidente estadual da OAB, informando o recebimento da moção 002-2011, de autoria do vereador José Rodolfo Mantovani, e agradecendo o apoio recebido. Recebido o ofício da diretora de relações institucionais da OI Telefonia, em resposta à indicação 002-2011, de autoria do vereador José da Cruz, informando que a solicitação foi incluída no cronograma de atividades. Recebido o ofício da coordenadora do curso de pedagogia da URI, Campos Erechim, convidando para a solenidade de encerramento do curso de tradutor e intérpretes de libras e língua portuguesa, a realizar-se no dia 18 de junho de 2011, às 10 horas, no prédio 8 da Universidade. Recebido o convite da municipalidade para participar do segundo ciclo de palestras sobre o trabalho infantil, a realizar-se no dia 10 de junho de 2011, no auditório da Universidade Federal, Campos Erechim. Obrigado, vereador. Solicito aos presentes para que prestemos um minuto de silêncio, em pesar pelo falecimento do senhor André Vanderli de Almeida, a pedido do vereador José da Cruz, e da senhora Vera Beatriz Sass, a pedido do vereador José da Cruz, Vânia Miola, César Caldarte e Hernani Mello. Corrigindo, André Vanderlei. Tem que corrigir aqui. Tem que corrigir aqui. Tem que corrigir aqui. Tem que corrigir aqui. Obrigado. A leitura do pedido de urgência urgentíssima. E suas apreciações na sessão plenária ordinária de 13 de junho de 2011, tendo em vista a necessidade de aplicação dos mesmos. Sala das sessões, 13 de junho de 2011. Chegue o número de assinatura suficiente. Obrigado, vereador. Como tem as assinaturas necessárias para aprovação, são sete? Nem coloque em votação, porque está aprovado. Solicito ao vereador secretário que proceda a leitura do projeto de lei executivo nº 81, barra 2011. Projeto de lei 081, barra 2011, inclui o parágrafo terceiro do artigo 19 da lei nº 1751, de 17 de junho de 81, que regulamenta o transporte rodoviário, individual ou coletivo de passageiros no âmbito municipal. Artigo 1º. Fica incluído o parágrafo terceiro do artigo 19 da lei nº 1751, de 17 de junho de 81, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 19, parágrafo terceiro. O motorista auxiliar poderá ser contratado ou autônomo. Artigo 2º. Revogam-se as disposições em contrário. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Erechim, 12 de maio de 2011. Paulo Alfredo Polis, prefeito municipal. Parecer técnico. Comissão de Justiça e Redação. Parecer constitucional. Vereador relator. Vereador José da Cruz, após análise do presente projeto de lei, opinamos pela constitucionalidade do mesmo, por estar amparado nos preceitos constitucionais e enquadrado na legislação vigente. Sala das Sessões, 17 de maio de 2011. Comissão de Desenvolvimento Social. Parecer técnico. Vereador relator. Vereador Jaime Basso. Parecer favorável. Após análise do presente projeto de lei, opinamos favoravelmente ao mesmo, tendo em vista o cunho social do projeto que altera a redação da referida lei, em virtude de regulamentar e adequar a legislação vigente do município. Sala das Sessões, 6 de junho de 2011. Vereador Jaime Basso. Vereador relator. Lido, senhor presidente. Obrigado, vereador. Em discussão, projeto de lei nº 81, barra 2011. Vereador José da Cruz com a palavra. Encerrar as inscrições. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, a comunidade que nos assiste nesta noite, em especial, os taxistas que estão aqui presentes neste auditório. E dizer, senhor presidente e senhores vereadores, eu venho a esta tribuna exatamente para falar um pouco em relação a este projeto de lei. Este projeto de lei, de fato, é uma reivindicação do sindicato, também da categoria dos taxistas, há muitos anos. Há muitos anos. Se diga de passagem, esta lei, ela foi elaborada e sancionada lá em 1981. Significa que ela tem 30 anos. E aí, queira ou não, engessava, muitas vezes, os donos dos pontos de táxi, que tinham que, muitas vezes, dobrar horas, porque era permitido, e ainda é, porque precisa ser sancionado a lei, né? Em tese, que só o proprietário que detém a concessão do serviço público. Ora, nós sabemos, neste país, que se exige a carga horária para o trabalhador de 8 horas, dias, 40 horas semanais. Por que que o trabalhador autônomo, o dono também, lá, o proprietário, o dono do táxi, também, do ponto, tem que trabalhar e dobrar, muitas vezes, 12 horas, 18 horas, 24 horas? Então, esta lei, ela vem, na verdade, preencher uma lacuna que já se existia há muitos anos e que a categoria pedia, já, por muito tempo, a mudança e a alteração dessa lei. Portanto, agora, da, esta lei que será aprovada, tenho certeza, pelos nobres pares vereadores desta casa, esta lei vai permitir, então, a contratação ou, até mesmo, o motorista auxiliar, o motorista que poderá, então, se cadastrar como autônomo no INSS e ter, então, o direito, também, de trabalhar. Significa mais emprego, significa mais oportunidade e significa, também, para quem tem e detém a concessão, também, um descanso, mais do que natural e não deixa de ganhar e não deixa, também, deixar o seu táxi parado, por exemplo, por não ter, não estar amparado pela legislação. Se diga de passagem, se já se fazia isso, nós vamos aqui tapar o sol com a peneira. O que eu quero dizer é que o governo municipal está, na verdade, valorizando a categoria, valorizando esses motoristas e, de uma certa forma, está legalizando uma situação que já, por hora, já acontecia. Então, nada mais do que justo é legalizar, através da lei, através da legislação, vigor, que é apenas alterando um artigo. E aí vai dar mais tranquilidade, também, para que os motoristas possam, então, exercer a sua profissão de uma forma mais tranquila, mais coesa, sem precisar estar sendo notificado lá pelos guardas de trânsito, que estava toda hora cobrando isso e cobrando aquilo, cadê o alvará, qual é a permissão. Enfim, de uma certa forma, vai resolver uma situação incômoda com os taxistas. Então, de certa forma, quero dizer aqui, senhor presidente e senhores vereadores, que este projeto é importantíssimo que seja aprovado por vossas excelências, porque vem preencher, de fato, uma lacuna que estava em meio da categoria há muitos e muitos anos. Então, quero aqui dizer que o prefeito municipal foi sensível à reivindicação da categoria e, por hora, então, este projeto tramitou normalmente nesta casa e hoje está sendo votado por nós, vereadores, desta casa. Portanto, era isso, senhor presidente e senhores vereadores. Sou totalmente favorável a este projeto, por entender que vem, de fato, legalizar uma situação que já estava incômoda com os taxistas. Então, dizer que eles possam trabalhar de uma forma tranquila, sem precisar daqui a um pouco ser atacado por um guarda de trânsito, por uma brigada militar, por não estar cumprindo daqui a um pouco pela legislação que estava vigente. Com esta lei, vai regulamentar e vai resolver uma situação de muitos anos. E diria, eu tive aqui o cuidado de ler esta lei, esta lei é de junho de 1981. Significa 30 anos depois para apenas se alterar aí um artigo que vem em benefício, sinceramente, da toda a classe dos taxistas e, principalmente, daqueles que precisam trabalhar para prover o sustento de suas famílias. Era isso, senhor presidente e senhores vereadores. Sou totalmente favorável a este projeto de lei. Obrigado, vereador. Caminhamento de votação. Com a palavra, o vereador Carlos Antônio Zanini. Caminhamento. Encerrar as inscrições. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos acompanha nesta noite e nesta casa, quero cumprimentar também, em especial, as pessoas que nos acompanham através do canal 16 TV Câmara, aos internautas também que nos acompanham através do site da Câmara. Só fazer uma colocação, vereador Zé, e sem dúvida nenhuma também, ser vereador, é favorável sim a este projeto, até porque é uma reivindicação antiga dos taxistas. Hoje se encontra aqui o Paulo, o senhor Vicari, também aí, que possui o ponto de táxi. E, além de ser uma reivindicação antiga, vereador Zé, são 96 pontos automóveis que hoje fazem, ou prestam um serviço, no caso, no município de Elixim. Então, isso são 96 automóveis que levam o cidadão durante o dia e a noite, e para ver que não tem como o permissionário, o dono do automóvel, devem trabalhar praticamente 12, 14, 16 horas sozinho. Como auxiliar, pode ser, mas ele criaria um vínculo também, né? Criaria um vínculo com o funcionário, a qual seria a responsabilidade total do dono do táxi. E, sendo autônomo, com esse parágrafo terceiro aqui, que está sendo enviado, até parabenizar aqui também o governo, o executivo pela iniciativa, o autônomo vai ter aquela liberdade de trabalhar a hora que for necessário, no ponto que for necessário, sem criar vínculo empregatício nenhum com o dono do ponto de táxi. Então, eu quero dizer aqui que sou favorável, sim, senhor presidente, senhores vereadores, a este belo projeto, até porque é de mérito de todas as pessoas que trabalham com o ponto de táxi hoje. Seria isso, senhor presidente? Obrigado, vereador. Justificativa de voto. Em votação, vereadores que concordam com o presente projeto de lei, permaneçam como estão. Quem discorde, se manifeste. Aprovado pela totalidade dos vereadores presentes. Solicito ao vereador primeiro-secretário que proceda à leitura do projeto de lei nº 86, barra 2011. Projeto de lei 086, barra 2011. Artigo 1º, fica alterado o artigo 83 da lei 2.595, de 4 de janeiro de 1994, e suas alterações, que passam a vigorar com a seguinte redação. Artigo 83, para fins de aplicação das normas relativas ao regime urbanístico, no que se refere às delimitações do eixo de comércio e serviços, vias de ligações prioritárias e corredores de comércio e serviços, compreender-se-á o logradouro citado até o seu lado oposto, atingindo, além das testadas ao longo do eixo, todo imóvel que tenha qualquer confluência com as delimitações, abrangendo, inclusive, os imóveis das esquinas que se localizam nos finais dos eixos. Artigo 2º, fica alterado os itens 2 e 4 da letra A1, bem como a letra B, eixo de comércio e serviço, do inciso 5 do artigo 93 da lei 2.595, de 4 de janeiro de 1994, e suas alterações, que passam a vigorar com a seguinte redação. Artigo 93, letra C, 1.925.40 metros, 1.925 metros e 40 centímetros, na BR-153, com continuidade na RS-135, até o trevo de acesso ao Distrito de Capoeirê. Inciso 3º, revogado. Inciso 4º, ocorrendo o parcelamento do solo, os lotes que fizeram em frente com as rodovias indicadas, não poderão ser inferiores a 3.000 metros quadrados, contestada a mínima de 30 metros. Lei 2.597-94, anexo 1L5. O restante da área não poderá ter parcelamento inferior a 20.000 metros quadrados. Os parcelamentos de 3.000 metros quadrados somente poderão ter destinação conforme o anexo 1, grupamento das atividades da presente lei, com exceção do parcelamento habitacional. Inciso 5º, letra B, eixo de comércio e serviço. São as vias com predominância de atividades comerciais e serviços gerais. As vias mencionadas a seguir assumirão características de eixo com o regime urbanístico semelhante para ambas as testadas, de acordo com o disposto na planta de uso do solo, sendo o seu uso e ocupação regulados em tabela anexa, observando ainda o que dispõe o artigo 83 desta lei. Artigo 3º, fica alterado o caput do artigo 94 da lei 2.595, de 4 de janeiro de 94, e suas alterações que passam a vigorar com a seguinte redação. Artigo 94, os limites das unidades de uso são definidas em planta anexa a esta lei, onde poderá ser empregada para testadas confrontantes o regime de uma e de outra unidade, aplicando-se no que couber o que dispõe o artigo 83 da presente lei. Artigo 4º, revogam-se as disposições em contrário, em especial a lei 4.809, de 19 de outubro de 2010. Artigo 5º, esta lei entre em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Erechim, 20 de maio de 2011. Paulo Alfredo Polis, Prefeito Municipal. Parecer técnico, Comissão de Justiça e Redação. Parecer constitucional. Vereador relator Hernani Melo. Opino pela constitucionalidade do mesmo por estar amparado nos preceitos legais e também enquadrado na legislação vigente. Sala das sessões, 30 de maio de 2011. Hernani Melo, Vereador Relator. Comissão de Desenvolvimento Social. Parecer técnico. Parecer favorável. Vereador relator José Rodolfo Mantovani. Após análise do presente projeto de lei, opinamos de forma favorável ao projeto. Sala das sessões, 10 de junho de 2011. Acompanhe também o parecer da Procuradoria Jurídica desta Casa. Lito, Sr. Presidente. Obrigado, Vereador. Em discussão, projeto de lei nº 86, barra 2011. Com a palavra, Vereador Hernani Melo. Cerrado as inscrições. Sr. Presidente, nobre vereador Marcelo de Moliner. Cumprimento também os demais colegas vereadores, a comunidade que nos acompanha aqui na Casa do Povo, nesta noite, a imprensa. Venha a essa tribuna, Sr. Presidente, até, porque não podemos deixar passar esta oportunidade de fazer alguns comentários a respeito deste projeto. A leitura que foi feita neste momento, ela não dá para a comunidade que nos acompanha, através do Canal 16, e até mesmo para as pessoas que estão aqui acompanhando esta sessão, a dimensão da importância deste projeto. Porque ele fala muito de dados técnicos, alterando algumas leis, mas, de fato, não acredito que não acrescentou a ninguém o que realmente é este projeto. E eu tenho ele como um projeto importantíssimo para o crescimento e para o desenvolvimento do nosso município. Este projeto está possibilitando que o Poder Executivo proceda e faça o corredor do desenvolvimento. O que seria isso? Nós temos hoje a nossa Universidade Federal, na RS-135, próximo ao trevo de Capoeirê. E esta lei está possibilitando, naquele perímetro rural que compreende a Polícia Rodoviária, até o trevo do Distrito de Capoeirê, que se fracionem lotes de até 3 mil metros, para que lá possam ser instaladas empresas comerciais, industriais e de serviços. O que isso vai nos beneficiar? Vai possibilitar, porque aquela era uma área rural e não poderia ser desmembrada nesta proporção. Então, este projeto está facilitando isso e facilitando também com que nós façamos dos dois lados da RS, este corredor, onde futuras empresas possam se instalar e procurar fazer com que a cidade se desenvolva e leve a cidade no sentido da Universidade Federal. Então, para mim, ele tem uma importância muito significativa, que é o desenvolvimento, o crescimento e as possibilidades de novas empresas se instalarem. Nós tivemos, senhor presidente, a semana passada, uma reunião que a Assembleia Legislativa promoveu no município de Centenário. Foi criada na Assembleia Legislativa uma comissão para tratar dos municípios sem asfalto. E lá, nós representamos, representando também a comunidade regional, o município de Erechim, o distrito de Capoeirê, o distrito do Rio Todo, que pertence a Getúlio Vargas, levamos uma ideia também para os deputados que nos representam legitimamente, que são os representantes da nossa região, para se constar no relatório, que lá tivesse a possibilidade também de fazer aquela pavimentação asfáltica entre o Rio Todo e o distrito de Capoeirê, com a ponte de Carlos Gomes e o processo que está em fase de andamento da conclusão de Carlos Gomes, se não me engano, a Centenário, que a gente possa ali criar uma rodovia chamada Rodovia da Educação. Isso vai possibilitar que a região Nordeste, pai e filho, Maximiliano de Almeida, São João da Ortiga, toda aquela região tenha uma via de acesso que traga eles até a Universidade Federal, consequentemente traga eles até o município de Erechim. E aí, aliado com esse corredor do desenvolvimento que vai possibilitar o desenvolvimento de empresas comerciais, industriais e de serviço, certamente a nossa cidade vai se desenvolver naquele lado. Quero dizer também, senhor presidente, que com relação à universidade, que é o tema disso que eu estou colocando, já no ano que vem são 1.200 alunos. Para os próximos anos são esperados mais de 5.000 alunos. Então nós temos esta possibilidade de trazer essas pessoas para cá. Não deixar que elas saiam da região Nordeste e vão até Passo Fundo, que é indiscutivelmente um município forte que absorve muito do que nós temos aqui. Então nós temos que trazer essas pessoas para cá para que a gente possa agregar valor a tudo isso e que venha em benefício da cidade de Erechim. Então só para contemplar, senhor presidente, para finalizar, dizer que este projeto ele tem uma importância significativa. Se nós analisarmos o que nós estamos possibilitando e não estamos pensando aqui com esse projeto daqui a um mês, daqui a dois meses, isso é para pensamento a médio e a longo prazo. certamente os nossos filhos, os nossos netos vão ter neste lado da cidade uma expressiva circulação de veículos e a cidade crescendo para aquele lado até chegar na Universidade Federal. Então eu concluo dizendo que voto favorável a este projeto e acho ele de extrema importância. E vim justamente para prestigiar este grande número de pessoas que nos acompanha e é também as pessoas que acompanham pelo Canal 16 para mostrar os projetos que aqui estamos encaminhando e o nosso pensamento a respeito desse tema. Muito obrigado, senhor presidente, pelo tempo. Obrigado, vereador. Encaminhamento de votação. Justificativa de voto. Em votação, vereadores que concordam com o projeto de lei nº 86, barra 2011, permaneçam como estão. que em discorte se manifeste. Aprovado pela totalidade dos vereadores presentes. Solicito ao vereador primeiro-secretário que proceda à leitura do projeto de lei. Questão de ordem, vereador Jaime José Basso. Presidente, em função que esta casa recebeu vários projetos, eu solicito aí que, em função das pessoas presentes aqui, nós anteciparmos dois projetos, né? Que é o 093, que é do Condomínio Sim de Alimentação, e o de número 98, que é a questão da doação, né? Da Coab. votar em votação para que a gente anticipe esses dois projetos. Vereador, eu gostaria, se for possível, o 102, que tem um pessoal aqui que estão... Tem uma discussão aí, se dá. Coloco, em apreciação do plenário, a questão de ordem dos vereadores Jaime Basso e Sérgio Alves Bento. Concordam com a... É, na verdade, tudo bem. Seguimos essa ordem. Então, alteramos a ordem normal. Fica o projeto 93, 98 e 102. Nesta ordem, depois retorna a ordem inicial. Concordam? Então, por deliberação do plenário, alterada a ordem, solicito ao vereador... Então, a ordem fica no projeto 93, 98 e 102. Depois segue a ordem normal. Solicito ao vereador primeiro-secretário que proceda à leitura do projeto de lei número 93, barra, 2011. Se todos os vereadores têm conhecimento do projeto de lei número 93, porque são várias confrontações, projeto bem extenso. Solicito, se pudermos, ler a emenda e os pareceres das comissões. Como tem aprovação positiva de todos os vereadores, solicito ao vereador primeiro-secretário que leia a emenda do projeto de lei número 93 e os pareceres. Projeto de lei 093, barra, 2011. Reconhece o condomínio sim de alimentação como de interesse social e da outras providências. Comissão de Justiça e Redação, parecer técnico. Comissão Constitucional, vereador relator José da Cruz. Após análise do presente projeto de lei, opinamos pela constitucionalidade do mesmo, por estar amparado nos preceitos constitucionais e enquadrado na legislação vigente. Sala das Sessões, 9 de junho de 2011. Vereador relator José da Cruz, Comissão de Desenvolvimento Social, parecer técnico, parecer favorável. O vereador relator Jaime José Basso, reconhece, após análise do presente projeto de lei, opinamos favoravelmente ao mesmo, tendo em vista o cunho social do projeto, amenizando a especulação, incentivando e colaborando com o acesso das classes mais baixas na aquisição de suas moradias. Sala das Comissões, 9 de junho de 2011. Vereador Jaime Basso, bancado PT, relator. Lido, senhor presidente. Obrigado, vereador. Coloco em discussão o projeto de lei nº 93, barra 2011. Com a palavra, vereador Jaime José Basso. Inscrição do vereador José da Cruz. Mais algum inscrito. Encerradas inscrições. Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade aqui que nos prestigia, saudar aqui a direção dos sindicatos metalúrgicos, a Cláudia, o Silvio, o Dirceu, o Bólez e o Paulo. E este é vereador. Sim. Está perdoado, né? Perdão. Sindicato de Alimentação, nossa companheira Cláudia Mar. E este vereador vem para esta tribuna, de fato, parabenizar esta direção, em primeiro lugar, por conhecer o trabalho que vem sendo feito nesta categoria, e também pela brilhante iniciativa que se tem nos dias atuais, onde que o sindicato passa a ter uma visão cidadã. Porque o sindicato tem um papel definido, que é o de controlar, melhorar, fiscalizar, organizar, agora intervir na economia. Isso é importante, meu presidente, minha presidente. Então, portanto, nós hoje aqui, esta casa, eu sei que vota favorável, onde que você vê o sindicato intervindo no que tem de mais sagrado, que é o direito das pessoas morar, do direito à cidadania, e fazendo seu trabalho com a categoria. Bem como trabalhar essa lógica de valores razoáveis, com preços mais acessíveis, porque é isso que se trabalha no dia a dia. Então, portanto, este vereador vem aqui, pedir o voto dos demais vereadores, porque este é um projeto, entre tantos, que eu acredito que já está sendo elaborado lá, no sentido de você trabalhar esse tema da moradia. Porque pouca gente sabe que a moradia é um dos grandes problemas da rotatividade dentro das nossas fábricas. porque este vereador sempre fala e é uma realidade. Que, numa família que não tem a residência própria, um trabalha para aluguel e o outro trabalha para sobreviver. Então, portanto, acho que estamos, está de parabéns o Sindicato de Alimentação nessa lógica de continuar, de iniciar um trabalho no sentido de discutir e trazer a qualidade de vida para os seus trabalhadores. Resolve o problema do trabalhador, mas também garante a questão do emprego, da permanência no trabalho que não precisa trocar. Ficar trocando de um lugar para o outro, de uma cidade para outra, que é um dos grandes questionamentos. Também parabenizar aqui, talvez aqui na pressa, o Juscelito, que tem sido um grande parceiro aí das pessoas que estão necessitando de casa nessa cidade. Não vamos falar do projeto nem A nem B e C, porque são mais de 2 mil casas já aprovadas por essa casa. apartamentos e moradia e loteamento. Enfim, no sentido da gente facilitar a vida dessa cidade. Então, portanto, este vereador vota favorável e bem como pede o voto dos demais vereadores também para que a gente vota este projeto hoje, para que a categoria da alimentação continue sonhando com sua moradia. Aliás, 18 apartamentos sendo construído nas três vendas que é um dos dos bairros um dos loteamentos próximos aos seus locais de trabalho muitas vezes que são os frigoríficos da nossa cidade. Então, é isso, senhor presidente e demais vereadores. Pedimos o voto favorável de todos os vereadores dessa casa. Obrigado. Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador José da Cruz. Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade que nos acompanha nesta noite, cumprimentar aí o presidente executivo do PMDB, Ademar Dorfio, nosso vice-presidente Mário Torme, também tesoureiro da executiva do partido, meu amigo Gilmar Cola. Quero cumprimentar também os demais secretários que estão aqui presentes, enfim. E vem essa tribuna, senhor presidente, senhores vereadores, em primeiro lugar, para falar de um projeto, vereador Basso, onde a vossa excelência pediu agilidade, inclusive, desta casa, para que nós pudéssemos votar nesta noite, mas, sabe-se que precisa passar para as comissões, nas comissões, e eu quero aqui, né, de certa forma, valorizar as comissões representativas aqui nesta casa, que, a pedido também deste vereador, solicitou ao presidente da Comissão de Justiça e Redação, o vereador César Augusto Caldarte, que prontamente nos deu para relatar o projeto, né, e este vereador também, como presidente da Comissão de Desenvolvimento Social, também designou o vereador Basso para relatar, para que nós pudéssemos fazer uma força-tarefa para poder estar votando este projeto nesta noite, e também o vereador, presidente da Comissão de Finanças, aqui desta casa, o vereador Montovani, que prontamente todos eles tiveram bons préstimos para que este projeto fosse votado e discutido aqui, discutido, né, e votado posteriormente para os nobres pares. Então, eu quero, em primeiro lugar, cumprimentar o Sindicato de Alimentação, que é o Silvio, a direção toda do sindicato, e dizer como é importante também fazer, vereador Basso, sindicato cidadão. isso mostra a grandeza, né, da instituição que faz um trabalho já grandioso em busca da, em busca de melhores condições de vida no trabalho, melhores condições no salário, e também agora na moradia. Que bom, quero parabenizar aqui de coração a direção do sindicato, e, em primeiro lugar, também, essas instituições parceiras, elas também estão, de certa forma, ajudando a contribuir para que o município, através do poder executivo, e aqui fazer uma menção ao coordenador da habitação, aqui o Joselito Inhati, que se encontra presente, pelo trabalho que vem desenvolvendo, um brilhante trabalho, inclusive, vem desenvolvendo, desenvolvendo, dentro daquele departamento, vem, essas parceiras, instituições parceiras, estão também fazendo com que o governo possa também cumprir com a sua meta habitacional, que é de duas mil casas. Então, de certa forma, isso é importante, vocês verem como é importante o trabalho de parceria, tudo é uma engrenagem, né, e as coisas têm que funcionar exatamente dessa forma. Comunidade, poder executivo dando a oportunidade, através de isenções de taxas, enfim, e tantas outras questões aqui dos projetos, dos loteamentos, tornando, então, de caráter social. Senão, não era possível. Então, quero parabenizar, sim, o Joselito, aqui, através do Poder Executivo, né, com o prefeito Paulo Poles, a vice Ana Oliveira, e dizer que o sindicato realmente tem que cumprimentar por essa grandeza de também buscar, né, dar mais dignidade, inclusive, aos trabalhadores do Sindicato da Alimentação, através, porque a gente sabe, a gente sabe o quanto custa hoje se você vai comprar um terreno, né, aí, nas mobiliárias, ou até, em caráter particular, o quanto tem custado, e quanto acaba sendo oneroso, inclusive, a construção também dessa moradia. E aqui, a gente percebe que, através deste projeto, está contemplado que o máximo do valor é 90 mil reais. Significa que os trabalhadores terão, então, acesso à sua moradia, são 18 apartamentos. 18 apartamentos. Significa que a mais de 18 famílias serão assistidas e terão, então, condições de estar na sua casa própria, que, de fato, cá para nós, é o sonho de todos os brasileiros. Era isso, senhor presidente e senhores vereadores, que eu não podia deixar de comentar sobre um projeto de grande envergadura que vem oriundo de parceria do sindicato, mas, principalmente, porque tem a vontade política do governo municipal de fazer com que as coisas aconteçam. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Caminhamento e votação. Justificativa de voto. Em votação, vereadores que concordam com o presente do projeto de lei permaneçam como estão. Quem discorte, se manifeste. Aprovado pela totalidade dos vereadores presentes. Solicito ao vereador primeiro secretário que proceda à leitura do projeto de lei número 98 barra 2011. Projeto de lei 098 barra 2011. Autoriza o Poder Executivo Municipal a receber, através de doação em pagamento a chácara número 167 da Companhia Habitacional do Estado do Rio Grande do Sul com a BRS. Artigo 1º Em conformidade com o disposto no artigo 14, inciso décimo da lei orgânica municipal fica o Executivo Municipal autorizado a receber através de doação em pagamento a área a seguir descrita. Uma área de terra situada no polígono trezentas constituída da chácara 167 com aproximadamente 10.931 metros quadrados com as seguintes confrontações a noroeste com a sua com a rua projetada A onde mede 80 metros ao sudoeste ou melhor ao sudeste com chácara número 97 onde mede 90 metros a nordeste com as chakras número 93 94 e 95 onde mede 122 metros e 1 centímetros a sudeste com a rua projetada onde mede 112 metros e 1 centímetro e a noroeste com a rua projetada onde mede 14 metros conforme registro sob a matrícula 8.112 junto ao registro de imóveis da comarca de Erechim artigo 2º a doação desta da área descrita no artigo 1º destina-se a promoção da regularização urbanística e fundiária em benefício das famílias ocupantes do local mediante o procedimento ou melhor o preenchimento dos seguintes requisitos 1. estar o beneficiário ocupante devidamente cadastrado no departamento municipal de habitação 2. utilização da área para residência própria ou de sua família a data da publicação da presente lei 3. comprovar que o beneficiário ocupante não possui a qualquer título ou outro imóvel urbano ou rural nem seja autor de demanda judicial tendo por objeto o reconhecimento de posse ou propriedade de qualquer bem imóvel inclusive do referido nesta lei artigo 3º o recebimento da área descrita no artigo 1º desta lei visa dar quitação aos encargos tributários devido pelo Estado do Rio Grande do Sul a esta municipalidade referente a cobrança judicial 013-106-00083-45 dígito 6 da primeira vara cível de Erechim em conjunto com tributos em débitos cobrados administrativamente referente aos lotes 1, 2 e 16 da quadra que da rua Clementina Rossi instalações do Ministério Público e chacra número 12 do Polígono Sudeste da rua Clementina Rossi instalações do Fórum num prédio de 56.030 reais desculpa num débito total de 56.130 reais e 82 centavos conforme prevê o artigo 11 da lei estadual número 13.305 barra 2009 artigo 4º município compromete-se em manter atualizado o cadastro socioeconômico das famílias para fins de conhecimento do respectivo perfil como meio de evitar as ocupações bem como conceder a quitação de todo e qualquer débito existente em responsabilidade do Estado e da Coab em liquidação até a presente data perante a municipalidade artigo 5º as despesas decorrentes da presente lei ocorrerão a conta dos recursos financeiros da Secretaria Municipal de Obras e Habitação obedecendo o desdobramento por fonte de recursos e respectivos elementos de despesa artigo 6º revogam-se as disposições em contrário artigo 7º esta lei entra em vigor na data de sua publicação Prefeitura Municipal de Erechim 8 de junho de 2011 Paulo Alfredo Porres Prefeito Municipal parecer técnico Comissão de Justiça e Redação parecer constitucional vereador relator José da Cruz após análise do presente projeto de lei opinamos pela constitucionalidade do mesmo por estar amparado nos preceitos constitucionais e enquadrado na legislação vigente sala das sessões 9 de junho de 2011 Comissão de desenvolvimento social parecer técnico vereador relator Jaime Basso parecer favorável após análise do presente projeto de lei opinamos favoravelmente ao mesmo tendo em vista o cuio social do projeto que proporcionará ao município desenvolvimento de políticas habitacionais promovendo a regularização urbanística em benefício das famílias residentes do local sala das comissões 10 de junho de 2011 Comissão de Economia Finanças e Orçamento parecer técnico vereador relator Lucas Farina parecer favorável após análise do presente projeto manifestamos favoravelmente a matéria tendo em vista estar elaborado dentro das normas técnicas contábeis financeiras sendo que o mesmo está plenamente apto a ser apreciado pelo douto plenário sala das sessões 9 de junho de 2011 Lido senhor presidente Obrigado vereador em discussão projeto de lei número 98 barra 2011 com a palavra vereador Jânio José Basso inscrição vereador José da Cruz encerrado inscrições senhor presidente senhores vereadores saudar aqui nossos secretários aqui presente saudar também aqui os moradores residentes nesta área aqui da Coab aqui em debate saudar aqui também os taxistas que antes eu não me pronunciei mas como a gente já conhece essa casa cabe a gente homologar o bom debate construído nas entidades no sentido de melhorar a vida das pessoas e esse projeto vereador José da Cruz ele é parecido com o dos táxis né 30 anos um e esse aqui faz em torno de uns 35 anos que existe essa espera de um projeto que iniciou pelo governo do estado e até hoje não se concluiu e que hoje nós estamos aqui honrosamente encontrando uma saída no sentido de viabilizar e regularizar uma situação de pessoas que já reside lá há muito tempo e eu também quero aqui saudar as comissões porque pela velocidade que tramitou este projeto porque aquilo que a gente sempre diz quem esperou um projeto de vida de 35 anos não poderíamos mais ficar aguardando mais 30 ou 45 dias que poderia ser o período então parabenizar todas as comissões que entenderam da importância que era este projeto aqui no sentido onde que o município isenta todas as dívidas do estado com esta área e ela passa a ser uma área do município onde que vai ser possível a legalização quer dizer este projeto vem para casa vai para a assembleia vai para a assembleia e depois ele retorna aqui então portanto são mais de 46 residências que estão lá residindo cada um com a sua área dentro uns considerando maiores outros menores e bem como aquilo que a gente diz o seguinte muitas daquelas famílias vem querendo melhorar a sua residência vem precisando ampliar aquela sua residência só que a gente sabe que se não tiver legalizado não financia não melhora e a gente sabe que os recursos próprios isso é muito é muito difícil então portanto isto é positivo no ponto de vista que nós passamos a dar tranquilidade para aquelas pessoas que estão lá que passam a ser proprietárias do negócio que depois será discutido o valor daquelas áreas e bem como aquilo que a gente diz o município tem ganho com isso porque as pessoas vão passar a contribuir com os impostos do município então portanto cabe a esta casa eu sei que vota favorável como é uma prática porque projetos sociais desta natureza nós temos votado sempre favorável aqui então portanto esse vereador vem aqui nesta tribuna apenas parabenizar este belo projeto mais um acompanhado pelo nosso companheiro Jocelito que vem acompanhando há muitos anos esse projeto aqui então senhores vereadores mais presente aqui solicitamos o voto favorável também neste projeto de número 98 da questão da coab da nossa cidade não é isso senhor presidente mas vereadores obrigado vereador com a palavra o vereador José da Cruz senhor presidente seus vereadores mais uma vez vem em discussão deste projeto que eu entendo importantíssimo porque ele vem atender o interesse de caráter social de fato eu posso dizer sem sombra de dúvida sem medo de errar isso lá em 1993 já se lutava para a legalização desses terrenos mas em 93 mas isso já vinha se arrastando há muito mais tempo significa vereador Basso colocaste anteriormente há mais de 30 anos aliás eu mesmo presenciei inclusive como presidente da união das associações de moradores muitas indas e vindas através das associações da associação de moradores também do bairro presidente Vargas que lutaram bastante para que essa reivindicação fosse atendida ainda naquela ocasião mas infelizmente por a questão da pelo fato da tal da borrocracia ela nunca conseguiu sair de fato né do emaranhados de papéis que ali se se acumulavam né através do poder executivo municipal e poder executivo estadual não se achava uma alternativa então portanto tenho que aqui salientar e valorizar mais uma vez o trabalho da coordenadoria da habitação através do oselito e dizer que é um esforço muito pessoal aqui né do prefeito municipal e da vice-prefeita e fazer com que essas coisas aconteçam de fato e de direito porque é mais 46 famílias que terão então né a sua propriedade que já já existe já moro nesses locais há muito tempo né o título de propriedade dizer que é dono de fato e de direito isso é fundamental isso é importante e dizer também que não é uma doação do estado para o município e sim uma dação na verdade é uma permuta na verdade é uma cobrança de dívida também que o estado deve ao município mais de 56 mil reais referente a esta área e que o estado então está passando ao município né esta área através do pagamento então desta dívida então portanto foi um entendo que é uma bela negociação feita Joselito pelo município né pelo poder executivo e com o estado para que pudesse então resolver definitivamente essa situação porque se você começar ficar brigando através né juridicamente né essas questões de dívida os proprietários ficarão mais uma data né já dita aqui nessa tribuna para regularizar né o seu pedaço de chão seu pedaço de terra a sua moradia portanto então temos que enaltecer aqui o poder executivo por ter essa iniciativa de fazer de fazer valer o social eu sempre tenho dito aqui nessa tribuna que os impostos arrecadados pelos contribuintes do município de Erechim é exatamente para reverter para os próprios contribuintes através de trabalho social através de melhoria de qualidade de vida a nossa população portanto eu tenho que valorizar acima de tudo este projeto e valorizo presidente e quero dizer que isso é de caráter muito social porque é 46 famílias que terão então condições de regularizar se quiser financiar se quiser aumentar né ampliar o seu espaço de moradia terão então este direito aliás nós aqui nessa casa lutamos por tantos direitos nós lutamos para que as leis sejam de fato cumpridas então de certa forma eu quando venho a tribuna discutir um projeto desta envergadura até pelo trabalho social que a gente faz até por ser líder comunitário a gente conhece todos esses maranhados todos esses problemas que acontecem nos nossos bairros né nas nossas comunidades e sabemos que muitas vezes é tão difícil né de resolver e diria Joselito que não é tão difícil não sabe o que precisa é ter vontade política de fazer com que as coisas aconteçam de fato de direito então parabéns ao poder executivo e tenho certeza que os nobres pares votarão a favor deste projeto de lei que é de tamanho envergadura que vai valorizar principalmente aquela comunidade do bairro Presidente Vargas que a gente conhece e muito bem o trabalho que aquela comunidade faz e quantos são são trabalhadores que buscam no seu dia a dia ou sustentam as suas famílias era isso senhor presidente e senhores vereadores obrigado sou totalmente favorável a este projeto obrigado vereador caminhamento de votação justificativa de voto em votação vereadores que concordam permaneçam como estão quem discorde se manifeste aprovado pela totalidade dos vereadores conforme sequência solicitada solicito ao vereador primeiro secretário que proceda a leitura do projeto de lei número 102 barra 2011 com duas emendas projeto de lei 102 barra 2011 autoriza o poder executivo municipal a contratar em caráter temporário até 40 orientadoras do estacionamento rotativo pago e até 4 supervisores do estacionamento rotativo artigo primeiro fica o poder executivo municipal autorizado a contratar em caráter temporário até 40 orientadoras do estacionamento rotativo pago e até 4 supervisores do estacionamento rotativo pago. Artigo 2º. As condições de provimentos e as atribuições dos cargos elencados no artigo anterior são as constantes do anexo A, que é a parte integrante da presente lei. Parágrafo único. As contratações do objeto desta lei serão pelo período de até 180 dias, podendo ser prorrogadas por igual período ou rescindidas antecipadamente por interesse público. Artigo 3º. A carga horária e respectivos vencimentos da presente contratação são os que seguem para orientadoras do estacionamento rotativo pago a carga horária de 44 horas semanais, com remuneração de R$ 674,31. 2. Para os supervisores do estacionamento rotativo pago, carga horária de 44 horas semanais, com remuneração de R$ 899,07. Artigo 4º. As contratações em caráter temporário previsto no artigo 1º serão efetuadas através de processo simplificado, processo seletivo simplificado, considerando 1. Período de inscrição de até 3 dias, sendo exigidas para inscrições as condições de provimentos previstos no anexo desta lei. 2. Ordem de classificação será obtida, levando em consideração a experiência comprovada na função. 3. No caso de empate após a verificação da exigência mencionada no inciso 2, bem como pela exigência de vagas, a ordem de classificação será obtida através de sorteio público. Artigo 5º. Fica também o Poder Executivo autorizado a realizar despesas específicas para a criação e disponibilização de uniformes aos contratados. Artigo 6. Para atender a despesa resultante desta lei, fica autorizada a abertura do seguinte crédito especial. secretaria municipal de segurança pública e proteção social, secretaria municipal de segurança pública e proteção social, sinalização, humanização e controle de trânsito, contratação por tempo determinado. Artigo 7º. Crédito autorizado através do artigo anterior será atendido com dedução orçamentária da seguinte dotação orçamentária. Encargos gerais do município 15. Encargos gerais do município 1. Reserva de contingência. Artigo 8º. Revoco-se as disposições em contrário. Artigo 9º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Paulo Alfredo Polis, prefeito municipal. emenda. Emenda 001. Fica alterada a redação da emenda e primeira parte da justificativa do projeto de lei 102-2011, que passa a vigorar com a seguinte redação. Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar em caráter temporário até 40 orientadoras do estacionamento rotativo pago e até 4 supervisores do estacionamento rotativo pago. Justificativa. O presente projeto de lei autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar em caráter emergencial 40 orientadoras do estacionamento rotativo pago e até 4 supervisores do estacionamento rotativo pago. Isso aqui é uma emenda corretiva. Quando eu li o projeto, eu já fiz a correção na leitura. Mas era uma emenda corretiva modificativa. São duas emendas modificativas. Mas era questão de redação. Sim. Emenda 2. Emenda número 002. Fica alterada a redação do anexo A do projeto de lei 102-2011, que passa a vigorar com a seguinte redação. Orientador do estacionamento rotativo pago. Idade mínima, 18 anos completo. Escolaridade e ensino fundamental incompleto. Esta é a modificação. Estaria ensino fundamental completo. Ensino fundamental incompleto. Cargo horário é 44 horas semanais. Prefeitura Municipal de Erechim, 13 de junho de 2011. Paulo Alfredo Poles, Prefeito Municipal. Comissão de Justiça e Redação. Parecer técnico. Parecer constitucional. Relator à comissão. Após análise do presente projeto de lei, com emenda, opinamos pela constitucionalidade do mesmo por estar amparado nos preceitos legais e enquadrado na legislação vigente. Sala das Sessões, 13 de junho de 2011. Lido, Sr. Presidente. Obrigado, vereador. Em discussão, projeto de lei nº 102, barra 2011, com suas emendas. Vereador César, vereador Lucas, vereador Mantovani. Vereador César, vereador Lucas, vereador Mantovani. Quem mais? Vereador Jaime Basso, vereador José da Cruz, vereador Hernani. Vereador Carlinhos Magrão. Então só vamos fazer a ordem aqui. Vereador César, Lucas. Jaime. Vocês vão falar várias vezes, vereador. Então, não se preocupe, é a ordem. Vereador José. Quem faz a ordem é o presidente da casa, e a ordem está mantida. Com a palavra, vereador César Caldarte. Tem o caminhamento de votação, tem vários. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, quero saudar a todos que foram saudados anteriormente pelos vereadores que me antecederam, até em função do tempo ser exíguo para o debate deste projeto de lei. Em primeiro lugar, eu quero, a pedido da vereadora Vânia, solicitar que seja feita uma emenda corretiva, também é o artigo número 6, que repete duas vezes, Secretaria Municipal de Segurança Pública, Pública e Proteção Social, então que seja suprido a palavra pública uma vez no artigo 6º, na segunda, terceira linha, quarta linha. Só um minutinho, vereador. Segura o tempo. Concordam? Ok. Feita a correção. Bom, com relação ao projeto de lei, na minha opinião, está chegando aonde sempre eu sonhei. Independente de eliminar ou não eliminar, na minha opinião, e sempre vou defender, a municipalização, tanto do estacionamento rotativo pago, como também da coleta de lixo que tenho defendido aqui, reiteradas vezes, e defendi também na audiência pública que tivemos na sexta-feira aqui na Câmara Municipal. Eu confesso às meninas, às orientadoras e supervisoras do trânsito que estão aqui, que eu estou votando este projeto de lei, na noite de hoje, da forma que está aqui, até em função do exíguo tempo da liminar, que foi concedida quinta-feira, e o problema que nós temos na área comercial, principalmente, que temos que ter agilidade para que este projeto seja votado o quanto antes possível, sancionado pelo prefeito municipal, publicado, e que possam ser contratadas estes orientadores e supervisores. O salário mínimo nacional hoje é R$ 545,00. O salário regional, R$ 610,00, o menor, e o salário R$ 663,40, o maior valor regional do salário mínimo. O que está sendo proposto no projeto da lei é um pouco a mais desse valor do salário mínimo, dos salários, tanto o mínimo regional como o máximo regional. E eu venho à tribuna dizer que estou votando este projeto desta forma, porque, na minha opinião, é legal as orientadoras e supervisoras de trânsito também receberem o Vale Alimentação. Na minha opinião. Mas eu não sei se é legal ou não. Então, eu acredito que votamos este projeto da forma que está hoje e, a partir de amanhã, a própria comissão, junto com o Departamento Jurídico da Câmara Municipal, com o doutor Abrão Safra, verificar se existe a legalidade dessas orientadoras e supervisoras também receberem o Vale Alimentação. Porque, como todos os servidores da Prefeitura Municipal recebem, daqui a um pouco essas funcionárias também teriam o direito. E daqui a um pouco elas podem entrar na Justiça em função de que não foram beneficiadas e tem que haver isonomia também nessas questões dessas orientadoras. esse método que eu defendo e digo aqui a todos os senhores e senhoras, eu sou totalmente contra a questão de parquímetro que foram levantados já em reiteradas vezes. Reiteradas vezes foi levantado aqui que temos que instalar parquímetro. Muito bem, colocamos 10 parquímetros aqui no município de Eixim e fica 40, 50 meninas ou funcionários ali procurando emprego. e hoje eles têm um emprego com 600 reais ou 700 reais é pouco até pode ser que seja pelo frio pelo calor pela chuva pelo sol mas é um emprego que estão tendo. E se nós colocarmos o paquímetro vejam quantas pessoas desempregadas nós teremos. Outros falam que a municipalização viria fazer com que se criasse um cabide de empregos. Sou totalmente contra essa questão também porque o município de Eixim e tenho conversado isso e já disse a semana passada aqui também chegou o momento de nós criarmos aqui no município de Eixim uma companhia municipal de desenvolvimento contrata-se pela CLT e demite-se pela CLT. Esses servidores se eles aprovam continuam se não aprova demite-se e ele tem que ser autossustentável se ele não for autossustentável alguma coisa está errada. Agora o que não pode acontecer é que se contratem 60, 70 servidores para essa finalidade e que o projeto comece a dar prejuízo. e os vereadores sabem a mesa diretora sabe da proposição desse vereador que as multas por exemplo devem ser pagas para uma entidade de caridade. Mais um minuto. Concorda também? Ótimo. Então essas questões nós temos que discutir até o final do ano onde é que vai essa proposição esse projeto de lei e que a gente possa fazer melhorias porque o que acontece é o seguinte amanhã amanhã essa liminar que foi concedida na quinta-feira pode ser derrubada daqui um pouco a empresa que estava administrando até ontem pode entrar na justiça e derrubar a liminar só mais um minuto para concluir o meu raciocínio. Então essas questões também nós temos que verificar. Outro detalhe e atentem os senhores vereadores que lá no final do ano de 2009 nós criamos aqui a Agência Reguladora de Serviços Públicos a Agência Reguladora de Serviços Públicos deveria estar atenta a este projeto de lei a questão dos trânsitos se eram 1.289 vagas na administração anterior se é 1.700 hoje não vem ao caso a Agência Reguladora ela deveria estar atenta a esse projeto de lei como também deve estar atenta não só a questão da água mas a questão do lixo então isso sim nós temos que fazer com que a Agência Reguladora observe esses detalhes aqui porque poderão acontecer outros mas eu na minha opinião eu sou favoravelmente a favor a favor do projeto eu sou favorável a municipalização das orientadoras de trânsito do estacionamento rotativo pago e repito aqui e defendo e quero que me prove o contrário que o município teria prejuízos tanto com a municipalização do estacionamento rotativo pago como da coleta de lixo obrigado vereador com a palavra vereador Lucas só se pediu aos vereadores como todo mundo vai falar que se mantivessem no tempo excelentíssimo senhor presidente senhores vereadores senhora vereadora quero cumprimentar aqui a comunidade que nos acompanha nessa noite os taxistas toda a direção do sindicato da alimentação secretários Valdemar Viceli e o Gerson que eu vi por aí a equipe das secretarias o Valdemar sim cumprimentar a dona Helena em nome do partido dos trabalhadores cumprimentar aqui o José Lito cumprimentar o Ademar Dorf o presidente do PMDB também o Mário Tormen o Gilmar Cola o Alexandre Lirio cumprimentar aqui toda a imprensa no nome do Evandro da Sara Cararo Rodrigo cumprimentar aqui em especial também o presidente do PT do partido dos trabalhadores Claudio Norbernardi cumprimentar aqui também as orientadoras do estacionamento rotativo pago aqui agradecer a presença de vocês é importante vocês estarem acompanhando nessa noite a discussão desse projeto primeiro eu concordar com o vereador César dizer que realmente a intenção que o município tem fazendo esse contrato emergencial é estudar uma proposta a mais a mais importante para o nosso município que dê uma qualidade aqui para o nosso município nessa questão dizer que primeiramente o município o poder executivo na pessoa do prefeito da vice-prefeita estão pensando nessas pessoas nessas orientadoras que aqui estão nessa noite com uma preocupação porque elas sabem que no final do mês elas têm que chegar em casa com o seu dinheirinho para fazer suas compras para pagar suas contas para manter a família e a gente sabe do que isso significa na vida na família de cada um primeiro dizer que o município se coloca nesse momento para fazer um contrato emergencial porque recebeu então essa liminar na semana passada como já foi colocada pelo vereador César nós só queremos fazer uma referência dizendo que esse inquérito se vinha instaurado pelo Ministério Público teve início ainda em 13 de março de 2007 então pela promotoria de justiça especializada nós queremos fazer aqui um pouco uma retomada bem rápida aproveitar aqui o nosso tempo que é curto mas dizer que o contrato então do estacionamento rotativo pago iniciou em 2006 contrato firmado então com a COPSU no número 216 com aproximadamente 600 vagas então tenho aqui a documentação anexo 1 então contrato administrativo de concessão número 216 número 206 a partir daí então não determinava o número específico de vagas maio de 2006 então através de um aditivo de contrato que também tem aqui o 035-2006 se estabeleceu então o número de 600 vagas do estacionamento rotativo pago na mesma sequência no mesmo ano em 2006 então 689 vagas foram implementadas por força da portaria número 1059 de 2006 então fechando aí um total não de 600 mas de 1.289 vagas ainda no ano de 2006 então só fazer uma recuperação também então das razões pela rescisão contratual com a COPSUL então a ex-concessionária dos serviços então primeiro a prestação irregular dos serviços que todo mundo teve a oportunidade de acompanhar o que aconteceu então com paralisação das então amarelinhas com várias atividades que aconteceram naquele momento não vamos nos ater aqui treinamento incompleto das orientadoras de trânsito naquele período e principalmente nesse momento fazendo referência também já o que o César colocava antes o não recolhimento do PIS do PIS PASEP o FGTS das orientadoras uma das situações que mais preocupava o governo naquele momento que também levou ao encerramento do contrato com a antiga empresa então com a COPSUL com a cooperativa no caso e que hoje é importante se alentar e conversando com as orientadoras na parte da tarde desde então o contrato firmado com a ONG com a OSCIP elas tiveram seu salário sempre em dia com seus direitos recebidos com férias e é importante fazer essa referência então que elas graças a Deus o seu salário até hoje nunca tiveram nenhum problema e naquele momento um dos grandes problemas a gente podia acompanhar lá que chegava no final do mês alguma orientadora recebendo aí 250 reais 300 reais por mês então completamente injusto e algumas delas trabalharam na COPSUL e agora trabalharam também na OSCIP também na época juizamento de ações então pelas orientadoras na Justiça do Trabalho então contra a COPSUL mas que tinha como município de Erechim como responsável responsável subsidiário e também tivemos aí acordo firmado com o Ministério Público da 4ª Região então 16 de julho de 2009 com o compromisso de manter contratos somente com cooperativas de trabalho que atuassem exclusivamente no ramo social aí então em 1º de setembro de 2009 então se firma contrato emergencial com a ONG Vida Nova e também ampliação da área azul então em 4 de novembro de 2009 o município firmou aditivo no contrato 452 bom fazer referência neste momento também que muitas vezes pela solicitação desta casa pelos vereadores pelo comércio como um todo pela importância que teríamos de estar ampliando então essa questão da área azul então se fez esse contrato emergencial até que se pudesse tomar as medidas cabíveis eu presidente me mantenho depois até se o vereador tiver perguntas ou alguém mais depois no encaminhamento me manifesto obrigado vereador com a palavra vereador José Mantovani senhor presidente senhores vereadores o público que nos acompanha eu vou me furtar a cumprimentar todos haja visto a escassez do tempo e vou me dirigir direta e exclusivamente ao debate que nós vamos ter a partir do momento de pronto quero dizer que o primeiro problema que tem que ser resolvido é o problema das funcionárias lá das orientadoras de trânsito e a qual eu sou totalmente favorável e parceiro para que seja resolvido a minha manifestação senhor presidente não vem aqui no intuito no sentido de prejudicar ninguém muito menos pessoas que têm que trabalhar eu venho e venho com muito a vontade falar a respeito dessa questão porque há muito ou não muito tempo atrás aproximadamente um ano estive aqui nesse plenário no dia 12 de maio de 2010 quando votamos matéria relativa ao trânsito fazer uma cobrança era presidente desta casa e me licenciei da presidência para vir aqui fazer uma cobrança e um alerta ao governo do município de Erechim que nós teríamos problema nesse contrato do estacionamento já lá em 2010 infelizmente senhor líder do governo como de hábito não fui ouvido veio o senhor líder do governo a essa tribuna e num rápido relato salientou e disse que este contrato iniciou-se ou que a investigação iniciou-se ainda lá no ano de 2007 etc 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 investigação que iniciou-se em 2007 mas que não concluiu nada não rescindiu o contrato não penalizou a administração quem rescindiu o contrato com a empresa antiga a COPSUL foi esta administração alegando descumprimento contratual da noite para o dia anoiteceu e não amanheceu e aí estabeleceu-se uma situação de enorme confusão que resultou na sexta-feira nessa decisão judicial do senhor Luiz Gustavo Zanella Pitini uma decisão muito bem fundamentada e que levanta aspectos importantes a respeito dessa situação e que eu quero me ater não vou discutir a municipalização não vou discutir nada disso quero discutir a legalidade do ato que foi feito pela administração do município de Erechim veja só senhores o contrato firmado em 28 do 10 o ano passado de número 433 2010 firmado pela administração Paulo Polis é que é o contrato que está em questão e aqui diz por um juiz de direito que este contrato é nulo e evado de ilegalidades pois desassociado da lei federal vai em frente o senhor juiz aqui diz que a licitação número 8 2009 feita pelo atual governo que resultou no contrato 433 2010 originou o contrato em questão já nasceu viciada pois foi dirigida especificamente uma OSCIP que o edital preparado nestes moldes só tem função de regularizar no campo formal porque a decisão já estava tomada disse disse o senhor juiz em resumo da sua manifestação porque o contrato administrativo número 433 2010 foi celebrado precedido de uma licitação viciada segue dizendo ainda que o contrato é nulo de pleno direito o objeto da concessão é ilegal vai mais diz que a manutenção desse contrato e o firmamento desse contrato trouxe grave prejuízo ao erário pela manutenção da vigência do contrato na forma como vem sendo executado o mausinado contrato administrativo é totalmente lesivo ao patrimônio público e ao interesse social vai além diz o senhor juiz de direito parece evidente que para uma licitação dirigida e viciada onde suprimidos os princípios da livre concorrência tem-se por evidente que as coisas acabariam sem qualquer controle pela administração pública diz além que houve o contrato em questão assinado por esta administração senhor lido governo depõe contra a legalidade e a moralidade administrativa meu deus do céu senhor presidente não sou eu que digo isso senhores vereadores porque se eu disser vocês não acreditam quando eu falo não acredito e aliás tento me desacreditar isso foi dito num despacho do senhor Luiz Gustavo Zanella Pitinin juiz de direito do município de Erechim portanto deve ter autoridade para falar muito mais do que eu que sou infelizmente desacreditado constantemente nessa tribuna então a questão que eu quero perguntar senhor líder do governo é como é que fica a questão penal porque esse juiz fala aqui em prejuízo favorecimento edital preparado licitação viciada e grave prejuízo ao erário público eu quero saber quem vai pagar a conta porque a coisa não é tão simples assim não é apenas um contrato meninas que foi cancelado é um juiz de direito que o contrato foi cancelado porque ele tem vícios fraude será que é isso que se refere o juiz de direito ele diz aqui trouxe prejuízo quem vai pagar o prejuízo que teve favorecimento se teve favorecimento é fraude em licitação pública isso é grave isso é muito grave edital preparado licitação viciada e ato lesivo ao patrimônio público gente a coisa é séria não é brincadeira não é muito mais do que um contrato cancelado é uma declaração escrita por um juiz de direito que nós tivemos problemas numa licitação pública obrigado vereador pode ser fraude obrigado vereador com a palavra Jaime José Basso vereador Jaime José Basso senhor presidente demais vereadoras comunidade pessoal que nos acompanha no canal 16 nossos internautas e eu este vereador também vem nessa tribuna primeiro lugar parabenizar a iniciativa do governo municipal pela linha de pensamento que vem sendo adotado nos dias atuais é isso vereador caudarte este vereador diz nem privado nem estatal mas de controle social e de fato nós precisamos fazer um debate de que forma que nós vamos construir uma sociedade onde que se tenha controle social porque um projeto quando ele inicia torto a gente já sabe o resultado e quem é que não conhece o histórico aqui das greves aqui há poucos dias atrás porque estava iniciou mal para cá para lá enfim então portanto este vereador sabe que é possível sim a partir deste momento começar neste projeto piloto num período de seis meses o município passar a ter o controle onde que você faz um outro debate com a sociedade você legaliza as profissionais você passa a ter dimensão de fato se é necessário ampliar esse espaço se é necessário discutir o valor que está sendo cobrado aqui não vamos se esconder não vamos brincar nem de tartaruga nem de avestruz cabe a esta casa também opinar aqui colocar sua opinião então portanto quem acompanhar esse projeto na questão salarial das pessoas que trabalham começa aqui o respeito das pessoas que passam a ser tratada com igualdade porque eu posso poderia aqui falar do modelo antigo que nós acompanhamos a vinda das amarelinhas aqui como a gente dizia recebiu pouco recebiu pela metade e nem recebiu então eu quero me apegar mais na nova visão na nova concepção que nós queremos implementar aqui nessa cidade por isso que este vereador aqui vem nessa tribuna fazer a sua declaração inclusive me apeguei aos números aqui né porque eu sei que aqui nesta casa muitas vezes a matemática ela funciona diferente mas quero dizer que sem dúvida nenhuma eu acredito agora que nós estamos encaminhando para um novo projeto com uma nova visão de sociedade que este vereador concorda e vai continuar defendendo o município devagarzinho toma o controle e passa a discutir o novo modelo a ser implantado e a questão jurídica eu reconheço eu tenho acompanhado se dependesse de algumas decisões iniciais já tinha ex-prefeitos que foram condenados porque primeira a condenação ela é política e depois com o tempo a gente já sabe o resultado então portanto é um processo que vai andar nós sabemos a quanto tempo vai demorar este processo o Enas talvez daqui uns 15, 16 anos vamos de fato discutir o mérito desta decisão porque é evidente que todo mundo vai buscar vai discutir de fato essa questão então portanto eu poderia ter me apegado na documentação de todo o processo mas acho que esse é o fato aqui existe um novo modelo um projeto piloto e que de fato é esse é o debate que nós queremos fazer nesta noite era isso senhor presidente e mais vereadores obrigado vereador com a palavra vereador José da Cruz senhor presidente eu de fato estava assistindo os vereadores que me antecederam e eu de fato entendo que a vossa excelência deveria pelo menos fazer com que que os vereadores se mantivessem na pauta do projeto que é o que nós estamos discutindo neste momento que é o projeto de lei número 102 2011 né então sei das preocupações do vereador Montovani mas este assunto é para o espaço político por espécie de político não para estar discutindo neste momento neste momento nós temos que se ater ao projeto de lei então eu entendo que desta forma não quero aqui tirar as razões do vereador mas tem momentos e espaço dedicado a expediente político nesta casa exatamente para falar de diversos assuntos referente a nossa comunidade e até mesmo os acontecimentos que acontecem no nosso município e este vereador quer se pronunciar entendendo da necessidade da contratação emergencial porque entende que este serviço não pode parar é um serviço de grande relevância e que precisa até porque a comunidade o comércio enfim todo mundo nos cobra né não pode parar até porque o estacionamento na cidade ela tem em alguns eixos né muita movimentação e muita rotatividade e aí precisa de fato desse trabalho né das agentes de trânsito que possam organizar esse estacionamento para que sim possa então fazer a cobrança do 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 estacionamento rotativo até porque é uma lei e esta lei ela tem que ser cumprida os méritos jurídicos vamos deixar lá para que o município possa fazer a defesa junto ao poder judiciário enfim até porque nós sabemos que existia e existiu no passado a próprio município a própria administração atual teve que assinar um termo de ajuste de conduta ainda é oriundo lá de 2007 de proibição de contratação de cooperativas então tem fatos e fatos nós temos que sempre ter um certo equilíbrio no momento da discussão então eu não quero discutir o mérito das coisas eu quero apenas dizer da necessidade desse projeto que precisa ser votado exatamente para que nós possamos colocar em prática um serviço que não pode parar e quem perde com isso quem paga o pato com isso é a nossa população de Erechim então ela precisa de ter esse serviço restabelecido até que se discute juridicamente de que forma nós vamos encaminhar esta questão do estacionamento rotativo bom já se diz o projeto já diz é de caráter emergencial uma contratação de seis meses de 180 dias até para que se possa estudar a melhor forma de contratar e a melhor forma de prestar esse serviço a nossa população de Erechim portanto era isso senhor presidente e senhores vereadores que eu gostaria de pronunciar em relação a este projeto e que nós possamos se ater aos projetos de lei discutido aqui nesta casa era isso senhor presidente e senhores vereadores obrigado vereador vereador José da Cruz no meu entendimento o vereador Mantovani se manifestou sobre uma decisão que culminou na vinda desse projeto para a Câmara dentro do mérito da questão vereador decisão é minha com a palavra vereador Carlinhos Magrão corta vereador Hernani nobre presidente Marcelo de Moriné na qual eu cumprimento nesse momento também saúdo meus colegas vereadores as demais pessoas também que nos acompanham aqui nesse plenário salvação especial meu amigo sempre vereador dessa casa Luiz Dionísio Silva de Brito eu venho a essa tribuna senhor presidente e até estava ali sentado e observando os apontamentos dos demais vereadores e eu queria até formar um raciocínio perante a opinião deles não vai dar tempo aqui de falar tudo que eu queria a respeito desse projeto mas eu quero me deter num ponto que talvez passe despercebido por nós vereadores e eu me incluo nisso e pela comunidade que nos acompanha e que acompanha esse processo que é o estacionamento rotativo pago lá no ano de 2006 volta um pouquinho atrás no ano de 2002 2013 eu não estou bem lembrado esta casa que aprovou um projeto de lei autorizando o executivo municipal a implementar o estacionamento rotativo pago nós autorizamos o projeto e lá na época nós não discutimos esta casa não discutiu a comunidade não discutiu de que forma ia ser feito isso quantas vagas iam ter qual é o valor das vagas nada foi discutido e está aqui o vereador Brito e eu creio que o vereador Miola na época também estava presente nesta casa e nós discutimos isso aprovamos o projeto e não dissemos de que forma ia ser o resto foi feito por decreto então em 2006 foi feito esse contrato onde não indicava o número de vagas exatas e nem o valor a ser pago primeiro contrato o segundo contrato que foi feito posteriormente na correção então já em maio de 2006 foi estipulado 600 vagas e um valor mensal de 8.200 reais no mesmo ano de 2006 novembro agora mais 689 vagas e mais um valor de 6.558 reais então isso daria um total isso no mesmo ano da implantação do estacionamento 1.289 vagas em 2006 e o valor de 14.758 e aqui é que eu quero me deter um pouco eu quero dizer e as pessoas podem se surpreender com isso que no meu ponto de vista eu acho que o maior prejudicado os maiores prejudicados disso tudo foi a COAPSUL foi hoje a OSCIP Vida Nova está sendo prejudicado e principalmente os prestadores de serviços que vêm desde este ano com uma insegurança muito grande com relação ao trabalho que está sendo prestado aonde eu quero chegar eu quero dizer o seguinte que no momento em que nós estipulamos o número de vagas e estipulamos um valor nunca foi feito um cálculo um cálculo matemático exato dizendo qual o valor que teria que ser pago mensal pela empresa com relação ao número de vagas porque uma coisa é nós estipular vagas no perímetro central aonde uma vaga passa vamos supor 20 carros por dia naquela vaga e uma vaga lá no final da avenida 7 lá que estaciona um carro por dia se cobra o mesmo preço vamos supor uns 50 centavos aqui aqui multiplica isso por 20 lá um valor então esse cálculo ele está prejudicando as empresas que estão prestando serviço a COPSUL foi prejudicada por que foi prejudicada porque não conseguiu pagar o valor que foi estipulado no contrato anterior a COPSUL não conseguiu pagar o valor não conseguia pagar os funcionários consequente disso por que? porque o contrato estava mal feito da onde saiu o valor da outorga da onde saiu o número com relação ao número de vagas ao CIP Vida Nova da mesma forma foi feito um realinhamento foi baixado o valor da outorga e mesmo assim não está conseguindo pagar são 40 funcionários hoje aproximadamente que custo gera isso mais de 40 mil reais por mês com os funcionários então é esse detalhamento nós não podemos colocar tantas vagas no período central e achar que aquelas vagas que nós estamos aumentando que hoje são em torno de 1.800 ela vai render o mesmo valor que rendem essas vagas aqui então o processo está todo errado e não é de hoje é lá do começo que saiu errado e hoje continua errado o processo todo a OCIPE está pagando por isso está sendo prejudicada e eu quero aqui dizer vereador Caldart a sua manifestação interessante eu queria eu queria aqui colocar que a preocupação nós vamos votar esse projeto até porque hoje há uma pressão muito grande principalmente do comércio de que tenha a rotatividade das pessoas mas nós votando esse projeto a minha opinião é que se espere se espere hoje existe uma liminar existe uma liminar espere o julgamento do mérito e se essa liminar cai a semana que vem e é o OCIPE como é que fica tem um contrato em vigência e se a OCIPE quiser retomar esse contrato e nós implementar isso aqui agora então esse questionamento tem que ser levantado nós temos que ter essa pressão temos que dar uma resposta para a sociedade para o comércio e para as pessoas aqui nesta casa vereador Marcelo o senhor que faz parte do conselho de trânsito nós como vereadores todos os vereadores já pediram aumento da área azul todos daqui um pouquinho vereador Brito para mim concluir nós estamos lá no bairro Bela Vista com a área azul se faz um perímetro aqui o comércio o pessoal estaciona na outra rua querem a outra rua querem a outra rua estaciona ali e vamos indo e vamos indo daqui a pouquinho nós temos no aeroporto na Bela Vista no Aldariore nas três vendas com estacionamento mas tem que ter uma projeção diferente de estudo tem que ter uma projeção de estudo com quanto é que se arrecada por mês nisso para estipular uma outorga justa que a empresa possa pagar que a empresa possa pagar que possa pagar os funcionários que possa que possa ter o seu lucro também para concluir o vereador mas não da forma com que está posta e a forma não está posta errada agora está também mas vem desde antes também vem desde lá de 2006 2001 eu não quero aqui fazer a defesa de ninguém e nem acusar ninguém não é essa a minha intenção a minha intenção é que a gente faça uma reflexão diferente nisso tudo sem acusação sem defesa mas que a gente reflita e vamos implementar um projeto diferente que possa as empresas que estão participando cumprir o contrato que possa a prefeitura receber em dia que possa os funcionários receber em dia é esse o caminho que eu quero dar aqui vereador desculpa o tempo obrigado vereador encaminhamento e votação vereador vereador montovani luca césar baço vereador jose da cruz vereador carlinhos magrão e vereador nani melo com a palavra vereador montovani obrigado senhor presidente retorno à tribuna primeiro para fazer um esclarecimento rápido que discutir o mérito de porque chegamos até aqui é fundamental para entender o problema que nós temos que resolver até porque agora nós estamos votando um projeto que vai gastar dinheiro público muito bem colocado pelo vereador nani melo alguma coisa em torno de uns 35 mil reais só no pagamento de salários e leis sociais mais uniformes mais essas coisas todas que são fundamentais para o bom trabalho portanto nós temos sim que discutir o mérito de porque chegamos até aqui isso é fundamental eu quero dizer o que já disse antes entendeu nós temos que resolver o problema então nós vamos ter que votar esse projeto hoje autorizando o governo a contratar eu vou votar favorado em honra e respeito a quem trabalha e aos pessoas que precisam estacionar nessa rua mas não vou me furtar de dizer aqui que fica registrado de novo como ficou em maio do ano passado quando me pronunciei aqui e disse que tinha problema eu vou procurar o ministério público vou procurar o judiciário e vou querer saber deles o que é que vai ser feito em relação ao contrato porque o nosso papel senhor presidente além de fazer essas questões todas muito bem colocadas pelo vereador Hernani concordo com o senhor o senhor está correto nas suas colocações nós somos vereadores e temos a obrigação da fiscalização dos contratos feitos pela prefeitura temos obrigação de fazer a fiscalização dos processos licitatórios e eu quero retornar aqui senhores vereadores público que nos assiste erestinense tem aqui nesta decisão do senhor juiz de direito 30 manifestações a respeito de que há prejuízo ao erário público que há favorecimento à empresa que recebeu o contrato que o edital foi preparado que a licitação estava viciada que este ato provocou lesão ao patrimônio público ora se eu não for ao ministério público senhores se eu não for ao ministério público perguntar a eles o que eles vão fazer depois que um juiz de direito escreve tudo isso que escreveu aí então eu tenho que rasgar o meu diploma de vereador e ir para casa porque eu fui eleito para ser vereador de Erechim e não do prefeito nem da vice-prefeita e nem de qualquer grupo político desta cidade eu fui eleito para cuidar dos interesses da cidade e se isso aqui não é interesse da cidade eu não sei mais o que é interesse da cidade então eu vou cumprir a minha obrigação eu vou lá perguntar a eles o que é que eles vão fazer depois de tudo isso que escreveram aqui obrigado senhor obrigado vereador com a palavra vereador Lucas excelentíssimo senhor presidente senhores vereadores comunidade que nos acompanha primeiro eu quero concordar com o vereador José da Cruz dizer que então se o vereador Mantovoni diz que faz parte do projeto então ele tinha que discutir desde 2007 2006 e concordar que o problema iniciou lá não somente da liminar tu avaliou e opinou sobre a liminar e não sobre todo o processo que a gente chegou até aqui eu tentei fazer isso então você feriu o regimento interno dessa casa e fugiu do assunto o senhor fala com tanta ênfase sobre o problema talvez o senhor sabia que o problema tinha começado em 2007 então essa é a situação e o senhor disse que não teve não teve nenhum resultado o início em 2007 e o vereador José da Cruz já colocava e o termo de ajuste de conduta que resultou no início em 2007 que impede cooperativas de participar depois se o senhor quiser na justificativa então assim eu entendo que e olha eu vou lhe falar uma coisa tem sido normal o nosso prefeito e a nossa vice-prefeita o governo do poder público assinar ataque em termos de ajuste e conduta respondendo por problemas oriundos do passado do governo Zanella e não só termos de ajuste e conduta aqui temos vários problemas que o prefeito tem aí assumido o compromisso discutido com a comunidade enfrentado com muita capacidade e muita honra discutindo de portas abertas com a comunidade então eu acho que o senhor está tentando mais uma vez desfazer do processo aqui o senhor fala do direcionamento eu não estou aqui duvidando do juiz muito pelo contrário eu tenho eu tenho eu não estou duvidando dele somente estou dizendo para o senhor para o senhor vereador o seguinte que uma vez aberta a concorrência até assim antes disso município após o contrato emergencial estudou a possibilidade de fazer uma parceria com o CIP e após isso então a análise prévia do Ministério Público com a emissão de duas recomendações tal intenção foi deixada de lado onde foi celebrado o edital completamente aberto então o edital de licitação concessão de serviços públicos concorrência pública 08-2009 que o senhor deve conhecer muito bem das condições de recebimento de abertura das propostas poderão participar da presente licitação quaisquer interessados que na fase inicial de habilitação preliminar comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital para execução desse objeto nos termos do artigo 22 parágrafo 1º da lei federal 866-93 então deixar bem claro para a comunidade de que forma foi contratada o CIP então na verdade foi aberto com 30 dias de divulgação a partir desse momento então foi feita a licitação onde participou somente a organização Vida Nova ONG ao CIP e que enfim como tem sido ela a única escrita foi a que ganhou então a concorrência então nós queremos fazer uma referência 10 segundos senhor presidente e reforçar aqui que o debate do projeto é importante pela necessidade que nós temos já salientado pelos demais vereadores e principalmente faz referência aqui ao valor pago pelo salário às orientadoras que é as que estão lá na ponta fazendo o trabalho do dia que a gente sabe que isso significa muito para o nosso município e para a nossa população então senhor presidente senhores vereadores obrigado pelo tempo concedido era isso que tinha para falar obrigado vereador com a palavra vereador César senhor presidente senhores vereadores senhora vereadora eu não voltaria à tribuna mas em função de alguma colocação do vereador Hernani Mello praticamente me obriga a voltar à tribuna porque eu digo o seguinte que se tanto a Copa Sul como a atual empresa se tiveram problemas no contrato isso é um problema da empresa se fizeram o contrato mal feito poderiam ter procurado o executivo tentar ou rasgar o contrato ou fazer um acordo porque se nós temos hoje mil e setecentas vagas estão aqui as orientadoras de trânsito que daqui um pouco podem nos ajudar se nós temos mil e setecentas vagas vereador supondo que cinquenta por cento dessas vagas que não é cinquenta por cento mas vamos colocar em números rodados cinquenta por cento dessas vagas são ocupadas num estacionamento de cinquenta por cento das vagas nós temos dezesseis veículos por dia cinquenta por cento da metade nós teríamos uma arrecadação de aproximadamente quatro mil e oitocentos reais por dia em números redondos se nós fizermos isso por dez dias seria quarenta e oito mil reais por dia vinte dias são noventa e seis mil reais então na minha opinião é viável para a empresa mesmo porque se nós lançarmos o edital amanhã vai ter um monte de empresa querendo participar do edital para fazer com que o estacionamento seja terceirizado por isso que eu defendo por isso que eu defendo que a municipalização na minha opinião é a melhor forma se há um problema se arrecada sessenta ou setenta eu não sei quanto é que custaria quarenta supervisoras hoje ao valor de seiscentos e setenta reais vamos dizer quarenta cinquenta cinquenta e cinco mil reais e o restante desses recursos vão aonde então então essa com leis sociais enfim então eu acredito que sobre sobre para a empresa por isso que eu defendo nós temos que municipalizar a municipalização bem gerenciado bem gerenciado eu acredito que o município vai ganhar e muito com isso eu acredito que a municipalização do estacionamento rotativo pago o município só tende a ganhar e poderá pagar para essas supervisoras e orientadores de trânsito um salário mais digno em função do trabalho que elas executam que é o sol a chuva o frio o calor e etc e tal na minha opinião eu acredito que ele é autossustentável obrigado vereador com a palavra vereador Jaime José Baço acho que talvez esse é um belo projeto onde que a gente faz um bom debate político e aquilo que eu sempre disse o seguinte é normal desta casa e a gente sabe que os vereadores aqui tem posição defende tendência política defende candidaturas então portanto eu para ver que esta casa nem ficou nervosa aqui com a intervenção ufanística aqui do nosso companheiro Mantovani vereador nesta casa então porque porque este tema aqui de fato nós vamos debater muito nós vamos debater então quem diria o automóvel que é o grande sonho da humanidade das pessoas está virando problema está virando problema porque é isso é a pressão dos comerciantes porque se a gente não votar o pessoal estaciona de manhã e tira às seis da tarde quando vai embora então esse de fato é um problema e aquilo que eu disse este vereador já disse que nós estamos votando de um novo projeto onde o município vai investir e não é gasto porque nós vamos ter controle diário esse é o debate final do dia faz controle diário através da secretaria da fazenda resolve o problema é um projeto para 180 dias se nós achar que se o prefeito avaliar que vale a pena mantenha o senão rediscute novas regras então eu quero dizer bem claro que esse é um problema de todos os gestores públicos porque aquilo que já dissemos no governo anterior também fizeram um contrato e tiveram que ir lá e reajustar fazer um TAC um termo de acordo de conduta então portanto eu vejo que o debate aqui muitas vezes ele é mais do ponto de vista de querer desgastar a atual administração do que a gente fazer debate de fato para resolver o problema aqui da questão do termo então portanto eu falo isso no sentido de tranquilizar a população porque esse tema ele é um tema que eu já disse no final das contas a gente vai ter que rediscutir inclusive o valor não vai ter jeito isso aí aqui uns dias a matemática vai nos dizer então aquilo que o vereador César sempre diz o município controla e a gente faz de fato até o controle a partir dos números a gente pode opinar de fato era isso senhor presidente este vereador vota favorável porque eu entendo que esse debate a decisão jurídica nós vamos rediscutir daqui 15 anos era isso senhor presidente obrigado vereador com a palavra vereador José da Cruz corta com a palavra vereador Carlinhos Magrão senhor presidente senhores vereadores público que nos acompanha nesta casa nesta noite e as pessoas que estão nos acompanhando através do canal 16 vem esta tribuna senhores vereadores para votar sim favorável este projeto em função das orientadoras que hoje fazem parte dessa casa e não tem o direito de perder os seus empregos por um contrato quem sabe mal feito senhor presidente por um apontamento feito através do ministério público eu acho que não é de direito elas pagarem com esse custo vejo vejo no bom dia sábado domingo e segunda vereador Mantovani justiça suspende a área azul em Erechim mais uma vez um fato em nosso município a qual a justiça se manifesta junto ao governo atual para apontar algum erro quem sabe administrativo ou de que forma foi feito esse contrato há poucos dias tivemos um sério problema com as lombadas eletrônicas agora temos outro problema com a área azul também apontado pela justiça então acho como diz aqui o vereador Mantovani se tem apontamento é porque tem algo se tem apontamento e quem está fazendo esse apontamento para que as pessoas saibam é um juiz não somos nós vereadores nós sim vereadores estamos aqui como diz o vereador Mantovani estamos aqui para fiscalizar fiscalizar em benefício aos cidadãos erichinenses eu acho que o nosso município está sendo falado em alguns municípios do interior não muito bem falado pelos seguidos apontamentos que estamos recebendo isso é uma tristeza para nós vereadores e principalmente para cada erichinense que aqui mora porque nosso município tem que ser bem falado lá fora vereador Zé acho que o mérito do projeto acho que o que o vereador César colocou que deve ser municipalizado eu também concordo acho que é mérito principalmente para empregar essas meninas que hoje estão aí e eu sei da necessidade de cada uma delas tem suas famílias para ajudarem seus filhos para criarem então acho que esse vereador é favorável sim a esse projeto voto favorável mas não deixo a questão aqui de deixar bem claro não o que nós vereadores estamos falando mas sim o que a imprensa e o Ministério Público está falando e escrevendo e se está escrevendo e falando é porque deve ter alguma coisa para ser consertado então seria isso senhor presidente e senhores vereadores voto favorável ao projeto obrigado vereador com a palavra o vereador Hernani Mello vereador Marcelo de Moriner presidente eu venho nesse tempo que me resta aqui para voltar no meu raciocínio anterior primeira outorga o primeiro valor 8.200 reais da onde que saiu esse valor da onde que qual é o cálculo eu gostaria que me apresentassem qual o cálculo dos 8.200 reais da onde saiu esse valor pelo número de vagas percentual das vagas de que forma acharam esse número que depois conforme aumentando o número de vagas aumentava na mesma proporcionalidade o valor da outorga e eu já falei anteriormente aqui o valor do perímetro central é diferente do valor que está lá quase nos bairros então se aumentava na mesma proporção e aí é que eu digo o vereador César Caldarte que eu gostaria que estivesse aqui que está prejudicando as empresas que estão executando esse trabalho e consequentemente prejudica os funcionários o tempo é curto vereador Carlinhos Magrão eu não quero entrar nessa esfera porque eu não estou aqui eu não quero fazer defesa de um governo não quero acusar outro governo mas nós temos que ter um discernimento das possibilidades eu acho que quando eu sair aqui dessa câmara eu vou escrever um livro de tudo que eu já vi aqui mas e que tal nós chegássemos aqui e dissesse mas o colégio do São Cristóvão que caiu lá quando foi entregue para um governo e foi botado o dinheiro em cima não é dinheiro do erário público e aí vamos acusar o governo Zanella com isso eu não vou fazer isso jamais porque essas coisas podem acontecer e nós temos que estar em cima claro mas pimenta nos olhos dos outros o seu líder nosso amigo meu amigo tirelo sofrendo uma condenação e o senhor dizendo que ele não tem culpa e a justiça também disse o que eu quero dizer aqui vereador Carlinhos Magrão vereadores vamos entrar no outro lado mas não para que essa acusação toda quem é a justiça para decidir isso aqui se já está lá tem um mérito e se a empresa derrubar se eliminar como é que fica existe um contrato para ser executado então eu vou pedir para o prefeito Paulo Polis vamos votar sim esse projeto porque se por um acaso não conseguir derrubar tem que se fazer porque a pressão popular é grande para que o estacionamento continue agora vou pedir para esperar vamos deixar julgar o mérito julgar eliminar se vai ser derrubado ou não de que forma vai ser feito isso tudo então não vamos entrar nessa merda de acusação todos os governos tem os seus defeitos tem as suas virtudes uns falham aqui outros falham ali outros fazem coisas boas lá é do ser humano isso gente é do ser humano perfeito ninguém é agora não vão ficar acusando antes que a justiça dê o veredito final as pessoas são inocentes são inocentes até que seja julgado em última instância todos os processos são assim então eu não queria entrar nessa esfera eu queria só fazer um levantamento esta casa vereador Marcelo vamos proporcionar um debate vamos fazer uma audiência vamos ver da onde está saindo esse valor vamos ver se a empresa tem condições de pagar tudo isso que se pede vamos ver se esse contrato pode ser pode ser municipalizado vereador César ou pode ou vai poder ser feito por uma continuar sendo feito por uma empresa vamos fazer esse debate construtivo não vamos fazer um debate destrutivo é isso que eu tenho implorado aqui dia após dia nesse microfone que a gente possa construir uma cidade boa uma cidade boa para nós morar para criar os nossos filhos sem esse ranço todo que existe e não vou dizer não só de uma parte de todas as partes de todas as partes obrigado justificativa de voto calma 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 vereador mantuvani calma não vou passar de um minuto vereador 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 carlinhos vereador José da Cruz com a palavra vereador mantuvani bem de pronto dizer você falou tanto no termo de conduta né o termo de conduta que foi firmado com o governo vereador pedia para resolver um problema e não causar outro ponto com relação a questão de nós construirmos soluções sem sombra de dúvida eu sou parceiro e acho que nós temos que construir soluções agora não vamos fugir do assunto né termo de conduta que foi firmado em 2008 foi firmado termo de conduta pedia para resolver um problema e não para favorecer uma empresa que é isso que está escrito aqui que houve favorecimento que houve prejuízo ao horário público agora com relação a valores essas coisas eu concordo de novo com vossa excelência vereador acho que temos sim que trabalhar e procurar encontrar o equilíbrio para que a população não seja afetada com um preço oneroso demais e que ao mesmo tempo o serviço seja alto o suficiente para pagar os seus seus custos né agora não vamos tentar encontrar justificativas e que agora recebem em dia e antes não recebiam isso aí não compete ao município isso é um problema da empresa né o que nós temos que discutir para concluir é o que nós temos que discutir que é os termos e o mérito que se chegou a hoje o debate aqui que nós estamos fazendo eu voto favorável ao projeto obrigado vereador com a palavra o vereador Jaime José Basso eu nesse minuto aqui apenas dizer que quando se usa essa tribuna com o objetivo de enegrir a imagem de uma administração a gente peca porque em primeiro lugar o nosso vereador Carisma Grão faz parte de uma administração que foi derrotada e portanto quero dizer que este município anda bem falado sim porque acabamos fazendo obras que a população esperou muitos anos e temos marcas muito boas aí para divulgar para a cidade eu sei que tem interesses políticos de fato de denegrir e portanto se a gente quisesse aqui fazer levantar apontamentos a gente vai ali no jurídico da casa pega aí alguns apontamentos do governo anterior se a gente quisesse fazer o desgaste a gente poderia vir aqui na tribuna e dizer olha semana passada foi feito um projeto contra o antigo prefeito Buenas o que ganha com isso a população estão perdendo tempo porque a população quer nos ver aqui debatendo sim e encontrando soluções e não denegrir a imagem das pessoas porque tem uma visão política ali na frente era isso o voto favorável obrigado vereador com a palavra vereador Lucas vereador presidente primeiro dizer que quem foge do assunto aqui é o vereador Carlinhos e o vereador Mantovani que em todos os momentos fugiram do assunto erros acredito que sim uma grande parte deles erros do passado eliminar a decisão será discutida pelo governo pelo jurídico com o próprio ministério público somente fazer a referência vereador Basco parabéns governo Polis resolve os problemas muitos deles do passado sem medo discutindo com a comunidade e gerando oportunidades isso que é o mais importante então senhor presidente meu voto é favorável obrigado vereador com a palavra vereador Carlos Antônio Zanini senhor presidente volta a essa tribuna vereador Jaime Basso não somos nós que estamos denegrindo a imagem do atual governo quem intimou o atual governo foi o ministério público e não nós vereadores não o vereador Carlinhos Magrão nós não intimamos ninguém quem intimou foi o ministério público e não nós não estamos denegrindo aqui diz nome ministério público autora nome ré município de Erixim então não fomos nós vereadores Carlinhos Magrão esse processo foi encaminhado ao município pelo ministério público então quero deixar bem claro para as pessoas que estão nos acompanhando as pessoas que nos acompanham através do canal 16 TV Câmara as pessoas que nos acompanham os internautas que estão no site da Câmara que não é o vereador Carlinhos Magrão não somos nós vereadores que estamos intimando o governo e sim ministério público seria isso senhor presidente obrigado vereador com a palavra vereador José da Cruz vem justificativo de voto só para dizer que voto favorável ao projeto para nós legalizarmos uma situação momentaneamente até que eliminar seja discutido o mérito do projeto né em favor da comunidade e dos trabalhadores quero deixar bem claro isso o meu voto é favorável a esse projeto em favor né do comércio da comunidade e dos trabalhadores entendeu e eu acho que ministério público poder judiciário faz a parte deles e nós aqui nessa casa dentro da nosso no nosso da nossa competência que que temos que fazer enquanto legislador é votar esse projeto que vem em benefício da comunidade e os méritos se discutem depois acho que isso o ministério público está aí tanto para julgar para absolver enfim a justiça ela vai também fazer a sua parte e nem sempre e nem sempre as acusações são verdadeiras era isso senhor presidente e senhores vereadores obrigado vereador com a palavra vereador Hernani senhor presidente vou justificar o meu voto favorável ao projeto também e alimentando também algumas coisas que semana passada também tivemos na semana retrasada processo mídia no jornal que a prefeitura direitinho vai ter que indenizar aquele pessoal da arquibancada onde caiu lá também a arquibancada foi atestado que estava boa não estava o poder judiciário condenou a prefeitura inclusive e mais a empresa que promoveu questão do transporte de Gaurama município de Erechim de transporte coletivo há muitos anos sem processo de estatório passando por vários governos essa questão do transporte coletivo no município de Erechim então tem muitas coisas assim isso é só para mostrar que existe em todo segmento a estrutura é muito grande sempre há não deveria haver mas sempre há de um lado ou de outro o que nós temos que encontrar sempre as soluções para que isso para que tudo isso não aconteça e a gente não tem aqui que está discutindo e fazendo acusações mútuas nós temos que trabalhar em harmonia em prol da nossa cidade dizer senhor presidente que a questão do voto vou falar com o prefeito municipal e pedir para ele vamos votar esse projeto mas que espere espere a decisão de eliminar para depois tomar qualquer atitude com relação a isso porque existe um contrato e esse contrato pode ser cumprido obrigado vereador em votação projeto de lei executiva número 102 barra 2011 com duas emendas modificativas e uma emenda corretiva primeiro coloco em votação as emendas vereadores concordam permanecem como estão quem discorde se manifeste aprovado pela totalidade dos vereadores presentes e agora coloco em votação projeto de lei executiva número 102 barra 2011 com as emendas vereadores concordam permanecem como estão quem discorde se manifeste aprovado pela totalidade dos vereadores presentes solicito ao vereador primeiro secretário vereador Hernani que proceda a leitura do projeto de lei número 91 barra 2011 abre crédito especial para reembolso a universidade federal da fronteira sul campus erechim referente a cedência do servidor Jorge Valdair Pseudonique artigo 1º fica o poder executivo autorizado a abrir crédito especial no valor de 80 mil reais para atender as despesas oriundas do reembolso a universidade federal fronteira sul referente a cedência do servidor Jorge Valdair Pseudonique artigo 2º para atender as despesas decorrente da execução desta lei fica autorizado a abertura de crédito especial com a seguinte classificação orçamentária gabinete do prefeito gabinete do prefeito e serviço de apoio despesas de pessoal cedido pela união ao município despesas de exercícios anteriores ressarcimento de despesas de pessoal requisitado despesas de exercícios anteriores 21 mil reais ressarcimento e despesas de pessoal 59 mil reais artigo 3º o crédito que trata o artigo 3º será atendido com redução da seguinte dotação orçamentária encargos gerais do município reserva de contingência 80 mil reais artigo 4º revogam-se as disposições em contrário em especial a lei 4.697-2010 que autoriza o poder executivo municipal a firmar convênio com a universidade federal da fronteira sul campos e lexin ficando desta forma rescindido o convênio número 61-2010 artigo 5º esta lei entrevigou na data de sua publicação prefeitura municipal de lexin 30 de maio 2011 paulo alfredo pores prefeito municipal parecer técnico comissão de justiça e redação parecer constitucional relator vereadora vânia miola após a análise do presente projeto de lei voto pela constitucionalidade do mesmo por estar enquadrado na legislação vigente com base no parecer do consultor jurídico desta casa vereadora vânia miola vereadora relatora parecer constitucional lito senhor presidente obrigado vereador em discussão projeto de lei número 91-2011 inscritos vereador mantovani vereador lucas cerrada inscrições com a palavra vereador mantovani senhor presidente volto a tribuna para debater o projeto de lei número 91 projeto de lei número 91 senhores que nos assistem e acompanham diz respeito a pedir uma autorização para a câmara de vereadores para que esta autorize enfim senhor prefeito a abertura de um crédito especial qual o objetivo do crédito especial o objetivo do crédito especial é pagar a universidade federal fronteira sul o valor de 80 mil reais referentes a cedência de um funcionário da universidade para trabalhar na prefeitura como coordenador do orçamento participativo cargo político absoluto e eminentemente político veio de novo muito a vontade falar desse projeto porque de novo no dia no mês de maio estive aqui nessa tribuna e fiz o seguinte pronunciamento mantovani alerta que cedência de funcionário da universidade para a prefeitura é constrangedora entre outras coisas e ilegal e era da forma como estava feito era ilegal tanto que o senhor prefeito à época mandou um projeto de lei que virou lei 4.697 onde pedia a autorização para firmar tal convênio e dizia ele no seu artigo terceiro senhores isso é muito importante que o município de Erechim não teria despesa de qualquer natureza para a execução do convênio objeto da presente lei está na lei lei número 4.697 do dia 25 de maio de 2010 entretanto vem agora senhor prefeito e pede autorização da câmara para abrir um crédito especial no valor de 80 mil para pagar a cedência de um funcionário que há pouquíssimo tempo havia passado no concurso lá da universidade e que foi chamado de volta aqui para a prefeitura para prestar um serviço como já disse na coordenação do orçamento participativo notem colegas vereadores senhor presidente senhores telespectadores e pessoas que nos assistem que o município de Erechim não pediu meu líder do governo a cedência de um técnico de um arquiteto de um engenheiro de um advogado de um urbanista para resolver os problemas de trânsito que nós aqui temos não pediu a cedência de um elemento de uma pessoa de um cidadão enfim que veio ao município para exercer uma função política nunca tinha visto um negócio desse calibre a turma é corajosa e disse o senhor prefeito na época que não ia custar nada está aqui ele assinou o projeto e agora manda um projeto dizendo que custa 80 mil reais é constrangedor eu disse que era constrangedor em maio do ano passado é vergonhoso constrange o prefeito municipal de Erechim que assinou um projeto de lei dizendo que não ia custar nada constrange a vice-prefeita do município de Erechim que é companheira de caminhada do atual prefeito e o PMDB que dá aval a essas situações constrange o reitor da universidade um homem que deveria primar pelo interesse público o reitor da universidade federal e que se deixou envolver por interesses pessoais é vergonhoso para um homem que é reitor de uma universidade sucumbir sucumbir a interesses pessoais partidários e autorizar a cedência de um funcionário que lhe fazia falta porque afinal faziam 60 dias que esse funcionário tinha sido chamado para trabalhar ou a universidade não precisava desse funcionário portanto não devia ter chamado ou chamou para acomodar o interesse do tal do Jorge e depois cedeu para a prefeitura para que a prefeitura pagasse os custos disso gente e depois vereador Magrão depois somos nós que produzimos as notícias eu nunca vi é uma uma enxurrada de notícias e de fato senhor presidente que nos permite trabalhar que sinceramente nos cansa de tanta coisa que a gente tem para olhar e investigar e conferir e confrontar será que não tinha ninguém aqui nos quadros da prefeitura para exercer o papel de coordenador do orçamento participativo gente uma bela iniciativa sim porque convim dizer que a melhor coisa do mundo é boa claro que é boa o orçamento participativo mas não tinha ninguém na prefeitura não tinha nem um CC nos quadros dos partidos tinha que buscar o cara dentro lá e trazer de volta e dizer que não ia custar nada há um ano atrás e hoje vim aqui pedir autorização para pagar 80 conto da cedência do tal do Jorge Pesidunic porque não era verdade que ele não ia custar nada que constrangedor para o prefeito municipal de Erechim que constrangedor para o reitor da universidade que se deixou manusear se deixou manetear e que constrangedor para esse funcionário da prefeitura que via de regra senhores vereadores quero dizer isso para os senhores gosta de falar mal de vereador já ouvi já ouvi gosta de falar mal de vereador via de regra gosta de falar mal de vereador e agora vem aqui um projetinho de lei para votar 80 conto para pagar ele a minha opinião é que ele volte lá para a universidade de onde não devia ter saído com dinheiro público dinheiro seu telespectador dinheiro seu dinheiro da mídia da imprensa das empresas que pagam imposto nessa cidade uma vergonha concluir vereador uma vergonha esse projeto pedindo autorização de 80 mil reais para pagar um funcionário que não era necessário trazer obrigado vereador com a palavra vereador Lucas Roberto Farina nos acompanha através da tv câmera através do site dessa casa primeiro eu quero dizer talvez não tão empolgado assim mas que se o discurso talvez seria muito diferente se o servidor fosse liberado para exercer o papel do OP no governo passado mas é claro que isso não ia acontecer porque o governo passado não tinha essa capacidade de bater com a comunidade os projetos importantes então com certeza isso não aconteceria falar mal vereador talvez esse seja o teu medo tenha medo que ele fale mal de você então por que a tua preocupação mas eu quero eu quero fazer aqui aproveitar esse espaço não fugindo do do debate do projeto mas aproveitar aqui o parecer jurídico do nomeado sempre servidor dessa casa jurídico Abraão Safro também da vereadora Vânia que foi a vereadora relatora até para explicar para a comunidade como é que o debate político é outra coisa mas o debate jurídico aqui a gente quer apresentar para a comunidade inicialmente quanto a iniciativa nada a reparar o normal do prefeito enfim o papel dele pois bem quanto ao mérito dessa nova proposta é necessário que se façam algumas considerações na oportunidade mediante aprovação do então projeto de lei 66 2010 no qual tinha por objetivo projeto não aqui está erado mas é convênio no qual tinha por objetivo firmar convênio com a Universidade Federal Campos de Zando da Sedência Servidor a viabilização dos trabalhos de comunicação da Universidade então o vereador disse que não teria custo no projeto tinha custo sim que era um convênio uma parceria onde o município prestaria o serviço de comunicação para a Universidade que não aconteceu ocorre que no segundo então o tal convênio nesse segundo projeto que voltou para essa casa o tal convênio embora aprovado não foi firmado por quanto se verificou que é ilegal por quanto contrariava a legislação aplicável aos servidores públicos federais que prevê casos de excedência com ônus ao ente que recebe o servidor diferente do que previa a lei anterior ou seja com ônus à origem igualmente segundo em forma executiva em face da não firmatura do convênio não foram prestados os serviços como já falava da assessoria em comunicação obrigação do executivo a proposta então que se analisa nesse momento então revoga a lei 4.697.2010 citada pelo vereador em função dessa não cedência do não atendimento ao convênio da época então aqui dá para citar outras a cedência o pedido de cedência entre entes públicos é uma situação até certo ponto comum sendo objeto de interesse mútuo e decisão administrativa não precisando sob nossa ótica nem mesmo autorização da câmara de vereadores o que é necessário como neste caso é a autorização para abertura de crédito especial então assim nessa situação que cabe a essa casa analisar é a abertura do crédito para tal destinação já que a situação se encontra consolidada ou seja o servidor está cedido e já atuou pelo ou em nome do município por decisão administrativa dos entes envolvidos não há nem é necessário repise-se a autorização dessa casa para que fosse feita ou pedida a tal cedência então deixar bem claro essa é a opinião do jurídico da vereadora que relatou o projeto assinado pelos demais vereadores que fizeram parte da comissão então aqui no debate jurídico é totalmente legal quero deixar isso muito claro para a comunidade arechinense então é claro que o papel jurídico aqui está colocando que não tem problema nós aprovarmos esse projeto o que está acontecendo aqui é um debate político da importância do orçamento participativo do coordenador dos partidos políticos ano que vem ter uma eleição e o vereador mesmo o Antovani já colocava que nós iríamos aqui para reafirmar o processo importante que o orçamento participativo construiu na nossa cidade e com certeza então e agora o convite do prefeito o prefeito já disse ele tem o poder ou a possibilidade de chamar pessoas da sua confiança para exercer os cargos de confiança no entendimento dele o nome do Jorge estava colocado para ser coordenador do orçamento participativo foi convocado e a legislação permite que isso aconteça então fazer essa referência mais uma vez dizer que o projeto é legal estamos aprovando pedindo a solicitação da aprovação desse projeto porque não temos problemas jurídicos quanto a isso estamos aqui autorizando a abertura de crédito para reembolsar a universidade por causa de um convênio que não aconteceu então deixar bem claro isso para a comunidade aqui o debate jurídico diferenciado do debate político então senhor presidente senhores vereadores somente isso queria fazer e falar sobre esse projeto de lei que estamos discutindo nesse momento obrigado obrigado vereador caminhamento de votação justificativa de voto vereador carlinhos magrão vereador mantovani vereador lucas justificativa senhor presidente senhores vereadores público que nos acompanha ainda nesta casa nesta noite as que estão nos acompanhando também através do canal 16 TV Câmara venha a esta tribuna senhor presidente para falar a respeito deste projeto a qual solicita abertura de crédito de 80 mil reais para pagar o funcionário Jorge Psidonic do orçamento participativo em primeiro lugar quero dizer aqui deixar bem claro nesta tribuna que se não fosse o nosso jurídico grande profissional amigo Abrão Safo que se encontra nesta casa esta noite ter intervido junto a este projeto a qual já tinha chegado até esta casa e retornou quem sabe seria mais um quem sabe seria mais um projeto a ser apontado junto ao atual governo pela forma que veio a esta casa justificativa de voto vereador não justificativa de voto foi pedindo caminhamento quem escreveu falei em justificativa vocês três escreverem não tinha bom só para concluir então senhor presidente queria deixar claro aqui também vereador Matovani sem dúvida eu também ouvi falar e realmente o coordenador do orçamento participativo hoje eu não falo em todos os vereadores mas fala sim dos vereadores mas quero dizer aqui que mesmo falando dos vereadores pode ter certeza que o seu nome estará entre os primeiros nomes da nominata do PT para as eleições de 2012 obrigado senhor presidente seu voto vereador eu voto contra obrigado com a palavra vereador Matovani engraçado senhor presidente quando interessa você fala em legalidade né Lucas quando não interessa você fala vamos indo para um lado e para o outro vamos navegando vamos navegando olha aqui senhor líder do governo para o seu conhecimento o prefeito pode chamar quando houver interesse público público porque isso é dinheiro público que está sendo gasto e não quando o interesse é pessoal e isso aqui se não é interesse pessoal vergonhoso eu não sei mais o que que é isso é uma barbaridade uma vergonha sabe eu me constrange até pelo senhor senhor líder do governo ter que vir aqui defender me constrange até pelo senhor que é um guri que tem uma carreira política brilhante pela frente mas ter que vir segurar esses rojão é dura mão o senhor deve sinceramente o senhor deve passar assim momentos muito tensos porque não deve ser fácil o meu voto é contra esta barbaridade como foi lá atrás voto contra porque isso é uma vergonha o dinheiro público obrigado vereador com a palavra o vereador Lucas Farina vereador presidente senhores vereadores meu voto é favorável ao projeto vereador Carlinhos ouvi falar ouvi falar aqui ouvi falar lá por favor me poupe vereador Mantovani governo Zanella deve ser uma santice das mais não tem problema nenhum nunca jogou fora dinheiro público foi citado aqui em outras horas tudo o que já aconteceu no teu governo e você era secretário então vamos deixar quieto não vamos continuar essa discussão aqui porque senão nós vamos ter que recuperar muita coisa do passado e esse como você falou não é o meu perfil então o meu voto é favorável ao projeto de lei obrigado vereador em votação vereadores que concordam com o projeto de lei número 91 barra 2011 permaneça como estão quem discorde se manifeste aprovado com dois votos contrários solicito ao vereador primeiro secretário que proceda a leitura do projeto de lei número 92 barra 2011 projeto de lei 092 barra 2011 artigo 1º fica o poder executivo municipal autorizado a firmar convênio com o cpm da escola estadual normal José Bonifácio visando o repasse de recursos para subsidiá-lo na pintura do educandário parágrafo único a cópia do convênio de que trata o capo desse artigo será encaminhada à câmara municipal de vereadores em até 30 dias após a data de sua assinatura artigo 2º os recursos financeiros totalizam um montante de 24.222 reais a serem repassados integralmente após a assinatura do convênio as despesas decorrentes da presente lei serão atendidas através da seguinte dotação orçamentária encargos gerais do município projeto atividade elementos de despesa artigo 4º o CPM da escola estadual normal José Bonifácio deverá prestar contas ao município dos recursos recebidos através de relatórios circunstanciados das atividades desenvolvidas devidamente atestados pelo gestor do convênio em até 30 dias após o término da vigência do convênio em conformidade com a lei municipal dos 2.261 barra 94 e suas alterações e também com o decreto 3.146 barra 2006 e suas alterações artigo 5º revogam-se as disposições em contrário artigo 6º estará entre vigor na data de sua publicação prefeitura municipal de Elegim 2 de junho de 2011 Paulo Alfredo Porres prefeito municipal parecer constitucional vereador relatora vereadora vânia minhola após análise do presente projeto de lei voto pela constitucionalidade do mesmo por estar enquadrado na legislação vigente sala das sessões 3 de junho de 2011 lida o senhor presidente obrigado vereador em discussão projeto de lei número 92 barra 2011 caminhamento de votação justificativa de voto vereadores que concordam com o presidente do projeto de lei permaneçam como estão quem discorde se manifeste aprovado pela totalidade dos vereadores presentes solicito ao vereador secretário que proceda a leitura do projeto de lei número 94 barra 2011 autoriza o poder executivo municipal a doar bens móveis insercíveis para associação dos deficientes físicos do alto uruguai autoriza autoriza correto obrigado autoriza o executivo municipal a doar bens móveis inservíveis para associação dos deficientes físicos do alto uruguai adal artigo primeiro fica o poder executivo autorizado a doar bens móveis relacionados no anexo 1 parte integrante da presente lei para associação dos deficientes físicos do alto uruguai adal parágrafo único os bens referidos no capto foram objetos de avaliação pela comissão de avaliação de bens móveis em geral devidamente instruído através de portaria 838 barra 2008 que atestou a oportunidade e conveniência socioeconômica da doação artigo segundo a doação contemplada por esta lei se dará através da secretaria municipal de cidadania repartição onde estão lotados os bens artigo terceiro os bens doados somente poderão ser utilizados para os fins da entidade beneficiada sob pena de reversão ao município artigo quarto revocam-se as disposições em contrário artigo quinto essa lei entre vigor na data de sua publicação prefeitura municipal de lexin 2 de junho 2011 paulo alfredo pores prefeito municipal parecer técnico comissão de justiça e redação parecer constitucional vereador relator José Rodolfo Mantovani parecer técnico comissão desenvolvimento social parecer favorável relator a comissão lido senhor presidente obrigado vereador em discussão projeto de lei número 94 barra 2011 encaminhamento de votação justificativa de voto em votação vereadores concordam com o presente projeto de lei permaneça como estão quem discorde se manifeste aprovado pela totalidade dos vereadores presente solicito ao vereador primeiro secretário que proceda a leitura do projeto de lei número 101 barra 2011 artigo 1º fico poder executivo municipal autorizado a firmar convênio com a federação gaúcha de motociclismo visando repasse de recursos para subsidiar na terceira etapa da copa alto uruguai de vela terra parágrafo único a cópia do convênio de que trata o capo desse artigo será encaminhada à câmara municipal de vereadores em até 30 dias após a data de sua assinatura artigo 2º recursos financeiros totaliza o montante de 5 mil e 500 reais a serem repassados integralmente após a assinatura do convênio artigo 3º as despesas de corrente da presente lei serão atendidas através da seguinte dotação orçamentária secretaria municipal de cultura esporte turismo órgão unidade projeto atividades elementos de despesa artigo 4º a federação gaúcha de motociclismo eventualmente necessitando complementar a documentação ou plano de trabalho sem modificação dos valores referidos poderá fazê-lo até o dia 15 de junho de 2011 sob pena de não assinar o termo de convênio e consequentemente não receber os recursos financeiros previstos artigo 5º a federação gaúcha de motociclismo deverá prestar contos ao município dos recursos recebidos através de relatórios circunstanciados das atividades desenvolvidas devidamente atestados pelo gestor do convênio em até 30 dias após o termo da vigência do convênio em conformidade com a lei municipal 2661-94 e suas alterações e também com o decreto 3.146-2006 e suas alterações artigo 6º revocam-se as disposições em contrário artigo 7º essa lei entre vigor na data de sua publicação prefeitura municipal de Erechim 10 de junho de 2011 Paulo Alfredo Polis prefeito municipal comissão de justiça de redação parecer técnico parecer constitucional relator a comissão lido senhor presidente obrigado vereador em discussão projeto de lei número 101 barra 2011 caminhamento de votação justificativa de voto em votação vereadores que concordam com o presente projeto de lei permanece como estão quem discorde se manifeste aprovado pela totalidade dos vereadores presentes solicito ao vereador secretário que proceda a leitura dos pedidos de providências do número 94 ao número 96 e as indicações número 0405 tem mais tem a moção número 7 barra 2011 é a moção número 7 barra 2011 faça leitura vereador pedido de providência 094 barra 2011 autoria vereador César Caldarte solicita a municipalidade para que seja utilizado o nome correto da praça prefeito de Jemilago conforme lei municipal 2262 se não me engano a sua autoria eu não é tu não tinha participação com o autor vereador César Caldarte nobre vereador já sabia que era sua também achei que era tua pedido de providências número 095 barra 2011 autoria vereador Marcelo de Molinero solicita a municipalidade e a realização de serviços de tapa-buraco na rua Ângelo Batistuz com a rua Assunta Fusinato no bairro Paial Grande pedido de providência 096 barra 2011 autoria vereador Carlinhos Magrão solicita a municipalidade da implantação de um redutor de velocidade na rua Luiz Francisco Baratieri próximo ao número 205 no bairro Três Vendas indicação 004 barra 2011 autoria vereador Sérgio Alves Bento solicita da empresa de transporte Gaurama que viabilize uma parada de ônibus na rua Domingos Golo no loteamento aeroporto indicação número 005 barra 2011 autoria vereador Sérgio Alves Bento solicita da empresa de correios e telégrafos a melhoria dos serviços de entrega de correspondência no loteamento aeroporto moção 007 barra 2011 vereador abaixo subscrito no uso das atribuições que lhe são conferidas pela lei orgânica do município e pelo regimento interno desta casa após aprovado pelo doutor plenário solicita que seja encaminhada moção à Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul no sentido de pressionar o Estado a adotar as mesmas alíquotas incidentes sobre os produtos têxteis e coureiros praticados pelo Estado de Santa Catarina a partir do decreto do Governo do Estado de Santa Catarina que reduziu de 13 para 3% para operação nos setores econômicos acima citados o que vem ocasionando sérios e graves prejuízos à economia gaúcha especialmente nos municípios lindeiros aos dois estados sala das sessões 3 de junho de 2011 vereador César Augusto Caldarte bancada do PR lido senhor presidente obrigado vereador em discussão pedidos de providências indicações emoções tá parei vereador Serginho vereador César vereador Baço encerradas inscrições com a palavra vereador Sérgio Alves Bento senhor presidente senhores vereadores vereadoras público que nos assiste pelo canal 16 comunidade ainda que está presente eu venho a essa tribuna senhor presidente para falar um pouquinho das minhas indicações aqui que essas indicações 04 e 05 é um pedido daquela comunidade como é um loteamento novo né então o pessoal ainda não tem a parada de ônibus mais próximo e o pessoal tem que trabalhar muitas vezes como agora vem o inverno eles tem que caminhar longe que tem as paradas muito longe então a gente está pedindo a empresa que nos atenda o pedido daquela comunidade que é uma comunidade nova e na mesma forma também a questão das cartas que hoje o pessoal tinha um endereço antes outro local e hoje eles estão nesse loteamento novo e não tem recebido as cartas muitas vezes tem que deslocar até o centro até o coreio até o coreio para conseguir pegar as cartas e isso é muito importante naquela comunidade não começaram ainda a passar o carteiro então a gente está pedindo também para essa empresa que atenda o pedido daquela comunidade porque aquela comunidade precisa muito muito obrigado senhor presidente obrigado vereador com a palavra o vereador César senhor presidente senhores vereadores eu venho à tribuna senhor presidente para falar sobre o meu pedido de providência 094 e também da moção número 007 de 2011 e e quero dizer que daqui um pouco algumas pessoas da nossa comunidade ou mesmo dessas que estão aqui presentes nessa noite daqui um pouco podem achar que eu sou muito detalhista nessas questões de nome e endereço mas é a praça prefeito de Jair Melago ela faz parte da história do município de Eixim e o próprio executivo e muitas vezes a própria câmara municipal e principalmente algumas entidades algumas empresas aqui do município de Eixim quando fazem alguma promoção na praça simplesmente põe o endereço praça Jair Melago daqui um pouco daqui a dois anos ou cinco anos daqui a dez anos quer dizer ninguém vai mais saber quem foi Jair Melago e a nossa comunidade tem que saber que Jair Melago foi prefeito municipal de Eixim aliás um dos melhores prefeitos que Eixim teve E outro detalhe a própria Secretaria de Cultura utiliza praça Jair Melago e muitas vezes com I e não com Y como é o correto não é questão de detalhismo é uma questão de grafia correta e o nome da praça correto senão daqui um pouco de vez de Jair Melago vamos pôr Roberto Lago é a mesma coisa então essa casa aprovou um projeto de lei em 1990 que hoje é lei que o nome da praça é prefeito Jair Melago e assim nós gostaríamos que esta casa a prefeitura municipal através das suas secretarias e as empresas que fazem promoções daquela praça que utilizem localizado na praça prefeito Jair Melago ou será realizado na praça prefeito Jair Melago que tem que ser dito prefeito Jair Melago que ele foi o prefeito do nosso município quanto a moção 007 de 2011 vejam que a guerra fiscal está cada vez mais acirrada e o estado do Rio Grande do Sul nessa questão do setor têxtil e do setor coureiro com o decreto do governador do estado de Santa Catarina vai ter vários problemas principalmente a nossa região os lindeiros da Santa Catarina invariavelmente as empresas do setor têxtil do setor coureiro também vão vender os seus produtos aqui no Rio Grande do Sul com preços bem abaixo daquilo que são praticados em função da diferença da alíquota de ICMS e uma das coisas que eu sempre defendi e quero aqui dizer que principalmente na questão industrial na minha opinião se a indústria der o emprego não precisaria cobrar ICMS se a indústria der emprego não precisa cobrar ICMS porque o ICMS vai ser gerado por aquelas aqueles colaboradores que trabalham nessas indústrias e vão consumir no comércio no táxi ou no supermercado ou qualquer outro lugar eles é que vão gerar o ICMS que essas pessoas com dinheiro no bolso que trabalham nessas indústrias vão fomentar o mercado esta é a minha opinião e o que acontece hoje com o setor têxtil aquelas empresas que podem fecham as portas aqui e vão trabalhar em Santa Catarina aquelas menores que não tem condições que são empresas cujos proprietários estão enraizados aqui em Erichim ou aqui em Gaurama ou lá em Passo Fundo ou Getúlio Vargas eles não vão largar tudo que tem pra ir em Santa Catarina o que que vai acontecer vão acabar fechando as empresas então vejam senhores vereadores a competitividade dos produtos príncipe hoje do setor têxtil e setor calçadista setor coureiro a cada 100 mil reais uma empresa do estado do Rio Grande do Sul perde de 12 a 14 mil reais então veja a diferença na questão de preços que poderão ser praticados dessas empresas de Santa Catarina aqui no Rio Grande do Sul então essa moção de apoio visa com que os nossos deputados pressionem o governador para que se faça alguma coisa nós não podemos ficar de braços cruzados né esperando que aconteça o que aconteceu esses dias atrás com uma empresa de calçados que simplesmente fechou as portas e 400 funcionários na rua que vão deixar de comprar o pão vão deixar de comprar o leite vão deixar de andar de táxi que vão deixar de comer vão comer menos arroz menos feijão e assim por diante e automaticamente a engrenagem ela começa a andar para trás e aí cada vez nós vamos ficando mais pobres porque a nossa comunidade vai começar a ganhar menos então essas questões que na minha opinião tem que ser debatidas e nós temos que fazer com que os nossos representantes lá na Assembleia Legislativa pelo menos tomem uma posição não sei qual mas que façam alguma coisa que nos ajudem a resolver um problema que daqui um pouco pode ser insolúvel então vamos tomar algumas medidas antes para que a gente possa minimizar esse problema que está acontecendo a partir do decreto do governador do estado de Santa Catarina Obrigado Obrigado vereador com a palavra o vereador Jaime Basso Saudar a dona Helena que esse final de semana tem um abraço do nosso colega partidário José Dirceu e bem como participou do jantar do companheiro Olívio Dutra mais de duas mil pessoas por isso que a dona Helena dona Helena companheira honrosa aí na construção desse partido e olha vereador César eu quero lhe parabenizar pela moção 007 e que se o senhor concordasse a gente fizesse ela em nome da caça talvez tenha sido a gente aqui tem a gentileza de sempre homologar e garantir que os projetos entram no dia e esse esse foi um projeto que eu assinei com alegria primeiro lugar porque a gente vem acompanhando esse setor que é um setor que ele já vem sofrendo uma concorrência desleal em relação aos produtos que vende fora e quem acompanhou o debate há poucos dias na rádio sabe que a China vem jogando produtos no mundo além de nos comprar o algodão aqui que a matéria-prima leva embora a nossa matéria-prima para encarecer o preço do fio e do tecido agora a gente leva essa aqui do governo vizinho que de fato tomou uma decisão sábia porque o estado dele o estado de Santa Catarina é um estado que se desenvolveu muito e quem conhece aquela região de Brusque região aí de Blumenau é uma região do setor do vestuário e ele é um setor que emprega muita gente é um setor onde que a modernização ela é necessária mas a mão de obra ela é precisa porque tu trabalha com tecido que as pessoas tem que estar operando então eu estou olhando de fato essa moção e com muita preocupação porque a gente vai sofrer a concorrência desleal no estado agora e nós temos que competir seja com o Nordeste seja com a região de São Paulo seja agora com Santa Catarina e de fato essa nossa a região aqui do Alto Uruguai que é a terceira no setor do vestuário o calçado está mais distante nós precisamos fazer uma discutir uma política de desenvolvimento para esse setor nós precisamos de fato proteger esse setor temos que fazer isso porque aquilo que nós já vimos a questão é matemática se esse estado não me dá condições de eu produzir e manter minha indústria eu vou colocar onde dá então portanto meu vereador quero parabenizá-lo aqui e aí este vereador também tem bem claro isso porque nós de fato vamos ter que dar uma rediscutida essa questão dos impostos neste país que aquilo que nós já falamos tem indústria que produz com meia dúzia de pessoas e tem um faturamento muito maior enquanto que essas empresas que ocupam uma mão de obra que garante emprego que garante receita muitas vezes são penalizadas com um imposto igual igual então portanto quero dizer que este vereador aqui também vota favorável e dizer que só isso é muito pouco de repente nós vamos ter que repensar de fato esse estado do Rio Grande do Sul num debate de começar a defender alguns setores que empregam muita mão de obra mas que tem um custo muito elevado e que a disputa está sendo desleal com os estados vizinhos inclusive com produtos de fora era isso senhor presidente mais vereadores obrigado vereador em votação precisamos mais um vereador para dar coro em votação vereadores concordam com os pedidos de providências permaneço como estão pedido de providências e moção permaneço como estão quem discorde se manifeste aprovado pela totalidade dos vereadores presente e as indicações serão encaminhadas aos destinatários não havendo inscritos para comunicação expediente político temos pedidos deslocamento do senhor presidente o vereador abaixo subscrito vem requerer liberação de três diárias e meia para fazer frente às despesas com deslocamento a Porto Alegre para participar de uma reunião na Secretaria de Economia Solidária e apoio a micro e pequena empresa no dia 15 do 6 na parte da manhã nos dias 15, 16 e 17 o vereador estará participando no nono curso permanente de orientação aos agentes públicos promovido pela UVERGS programação e anexo solicitamos que as diárias sejam liberadas para os dias 14, 15, 16 e 17 de junho bem como as despesas de ônibus de ida e volta e despesas com o curso 180 reais para despesas de transporte rodoviais e 280 reais para despesas com inscrição no curso vereador José da Cruz bancada PMDB do senhor vereador presidente o vereador é baixo subscrito por intermédio da presente solicitar bons préstimos de vossa excelência no sentido de liberar 13 diárias e meia tendo em vista o deslocamento para a cidade de Porto Alegre nos dias 14 a 17 de junho do corrente ano para participar do nono curso permanente de orientação aos agentes públicos conforme o cronograma anexo também terá audiência no dia 15 de junho pela manhã no gabinete deputado Afonso Rã outro sim solicita a liberação do veículo oficial adiantamento no valor de 300 reais para despesas de combustível adiantamento do valor de 60 reais para pedágios adiantamento de 50 reais para outras despesas solicita também adiantamento do valor de 280 reais para pagamento e inscrição no curso referido vereador José Rodolfo Mantovani bancado do PP senhor presidente o vereador Bairro subscrito vem por intermédio da presente solicitar bons préstimos e vossa excelência no sentido de liberar meia diária tendo em vista deslocamento para a cidade de Porto Alegre nos dias 8 de junho para participar da apresentação do painel lançamento de política estadual de plantas medicinais aromáticas condimentares e de fitoterápicos evento que faz parte da programação da semana do meio ambiente da cidade de Porto Alegre em parceria com a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul não terá custo com o transporte pois a Secretaria de Cultura vai disponibilizar o veículo para transportar os participantes sendo que tinha para os momentos o vereador Sérgio Alves Bento bancada do PT senhor presidente o vereador Abair subscrito vem por intermédio da presente solicitar bons préstimos e vossa excelência no sentido de liberar meia diária tendo em vista o deslocamento da cidade de Porto Alegre nos dias 8 de junho da corrente ano para participar da apresentação do painel lançamento da política estadual de plantas medicinais aromáticas condimentares e de fitoterápicos evento que faz parte da programação do sistema do meio ambiente da cidade de Porto Alegre em parceria com a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul não terá custo com o transporte pois Secretaria de Agricultura disponibilizar um veículo para deslocamento do participante vereador Lucas Roberto Farina bancada do PT coloca em votação pedidos deslocamentos e ratificações de diárias vereadores concordam permanentes como estão que em descorte se manifeste aprovado pela totalidade dos vereadores presentes nada mais havendo a ser tratado invocando a proteção de Deus declaramos encerrados os trabalhos da presente sessão plenária e convocamos os vereadores para a próxima sessão plenária ordinária em horário regimental muito obrigado e tenha uma boa noite a todos